Fala Closinho, tudo beleza? Bora começar a live um minuto mais cedo. E eu quero pegar e falar com vocês aqui sobre o round 3, que foi essa treta do boçal combate, pra quem não sabe, as piadinhas com, ah, bosteja, não sei o que, que eu coloco aqui no canal, normalmente em resposta ao Porto, de forma que daí o público do Porto consiga achar o vídeo, tá? Então quando eu coloco Alexandre Porto, bosteja, esse que é o ponto principal de usar esse termo, tá? Depois eu coloco Alexandre Porto, bosteja, achando que vai achar vídeo do Porto e, ah, pegadinha do malandro, ye ye, gulugulu. Daí o que acontece? O que é o ponto que a gente quer conversar hoje? Eu já fiz aí um vídeo resposta pra, suavemente comentando, a Esmin, o Porto aí fez um outro vídeo, assisti logo em seguida, que a parte 1 e a parte 2 estão aqui embaixo na descrição. E aí o Porto soltou mais vídeo, falando de mais detalhes, pipipipapó, e sinceramente o vídeo era mais do mesmo, não definindo propriedade privada, não fazendo as coisas, e dessa vez fui mais esperto, e eu vou tomar um chazinho de maracujá pra me acalmar se dá qualquer problema, né? Primeiro que esse vídeo aqui, por regra, que tem o Alexandre Porto, tem que ser visto em pelo menos 1.5, tá? Então vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores, suavemente rebochejando sobre capitalismo. Olá, Fê, que tudo bem com vocês? Só que essas ideias deles aí podem parecer inofensivas de não besta, mas elas são bem perigosas. E elas são situações... Uh, perigosas. Tá, mas a primeira parte que ela pegou e falou é assim, é, ela fez um vídeo falando de capitalismo, o Porto chegou relinchando, dizendo que não era aquilo, que na verdade era outra coisa, e o capitalismo dele, que é o capitalismo bonzinho, era o ponto todo, né? E acabou que ela respondeu em cima do mostejo que o Porto fez, então tem que pegar isso aqui, ó, e limpar as besteiras que o Porto faz assim pro... no anarcapitalismo, né? Infelizmente o Porto se diz um libertário e sai falando essas coisas aí. E ela respondeu. Daí agora eu quero saber por que que a nossa ideia é tão perigosa assim, porque a gente quer andar de moto sem capacete, que a gente quer ter armas em casa, o que que é perigoso? Se ele fosse consistente ele não estaria lá no poder fazendo merda, tá? Só pra deixar claro, só pra deixar claro, já falou besteira. Oi, eu existo. Tá, tá tudo errado. Deu tudo errado. Primeiro, a propriedade privada tá certo, né? O livre mercado é só uma consequência do primeiro. Liberdade absoluta, na verdade, é contraditória com o primeiro. A gente não defende isso. Na verdade tem vários vídeos indo contra. E não é que o Estado seja a raiz de todo o mal. É que o Estado é a sistematização da agressão. E a agressão é uma violação de propriedade privada. Então não é tipo assim, ah, um batedor de carteira me roubou. Maldito Estado. Tinha que ter sido Estado. Meu Deus do céu, estou brabo com Estado. Não. É simplesmente a questão que tu tem, digamos assim, o crime. Um crime comum, por exemplo, um trombadinha, um carioca em geral. Daí tu tem o crime organizado, que é o grupo de cariocas, né? E tu tem o crime mais que organizado, que seria o Estado. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro. Que rouba de todos os cariocas. Olha só como é eficiente. Então o que acontece? Ela já cometeu um erro nessa questão. Ah, mas nesse caso que ela já partiu pro modo de ataque, que ela viu que o Porto basicamente tem morte cerebral há muito tempo, né? Ela agora que tá partindo pro modo de ataque, tá começando a falar as besteiras. Beleza? Se ela ficasse na defensiva, não tinha muito o que criticar. Que ela já mostrou que ela não sabe o que seria o anarcapitalismo, né? Clasinho, eu já me meti em tanta briga, tanta discussão, tanta coisa. Tive que mostrar tanto, pegar a cara dos penalistas, assim, ó, pela nuca aqui. Pegar e esfregar na cara deles aquele artigo de 88, né, de setembro. Que o Hopper simplesmente fala, o Hopper me superou. O Hopper pegou e me corrigiu. Ele mostrou que eu estava errado. Faço tanto aí, esfregar a cara dos penalistas nesse negócio, pra depois o pessoal falar PNA. Tá? Complicado. E sim, o Platinho tá diferente, Clas. O Platinho fez cirurgia. Não, Agressão. Resumindo bem, é isso. São duas falácias. Uma é a falácia do equivo e a outra falácia eu estou existindo. Antes fizeram duas falácias, agora virou só uma. O que que deu? Deixa eu ficar bem rapidinho aqui. Ela falou isso do equivo. Vocês estão vendo? Foi basicamente o que eu critiquei no vídeo, tá? Foi basicamente o que eu critiquei no vídeo. Tipo, ah, eu me enxata pra cara. Beleza, eu também fui chato. É o que eu critiquei no vídeo. Tipo, seus argumentos do vídeo passado, que coexistiram no passado e agora não coexistem mais? Agora os seus pontos estão mudando e que sua live não existiram? Muitas coisas não existiram. Tipo, eu estou falando errado de propósito, cara. Ó, qualquer site, o que pede é ter definição certa do Zancap. Será que eu mesmo assim não busco? Amigas gay. Que não ia conseguir falar a definição certa. Só que a expressão é errada igual. Do lado do Estado do outro. E a própria, e a mim, ela admitiu o vídeo dela. Que sim, ela acha que o mercado depende do Estado. Então sim, ela acha isso. Daí ela falou, ah, mas onde eu fiz isso? Onde eu fiz isso? E depois... Só pra vocês saberem, eu já respondi todo esse vídeo aí do porco falando bosta na parte 2, tá? E depois eu falei da consequência do que rolou aí. Eles andam de mandadas desde o início. Pelo menos aqui no planeta Terra. Antigamente, aonde chegava ali os barquinhos levam... Pela definição dela, da forma que ela estava expressando, tá? Desenvolvimento, se você quer chamar assim, também vinha o pacotinho do Estado, mais capitalismo, mais doença venéria. Era um combo de cinema que não dava pra levar ação deles. E tinha que levar o tempero, né? O tempero era importante. Não era só doença venéria, tinha temperinho também. Acho que a salsinha veio de graça, acho que a canela veio de graça. Você quer imaginar um capitalista novo pro nosso futuro, fica à vontade, né? E essa tendência aí no final, ela acaba se desfazendo justamente pelo fato que tu tem pessoas que acabam morrendo, sabe? E o conhecimento se desfaz. Então tu tem a simetria informacional, que dá uma vantagem, uma tendência unilateral, em certo grau. Só que essa vantagem vai se fechando com o tempo. A informação vai se dispersando. E com a pessoa, por exemplo, assim, Ah, o cara que quer o grande empreendedor, normalmente se ele passa a empresa pro filho dele, né? O filho muitas vezes não tem aquele Entrepreneur's Sapiness, que ele chama. Tipo, aquela habilidade de ser um bom empreendedor, entende? E daí muita empresa que é passada de pai pra filho acaba falindo. Uma das poucas exceções disso daí é no Japão, né? Onde basicamente eles pegam a filha e casam com o cara que é um bom empreendedor e daí adotam o genro pra dentro da família. Essa é uma das poucas exceções, tá? E isso não significa que se... Ah, eu discordo dessa audiência. Não, eu não discordo. Nossa, me surpreendi aqui em ver que ele ainda tem uns lápis de contato com a realidade. Não tá tudo perdido ainda não, hein? Só que isso aconteceu. Não porque a propriedade do mercado depende do estado. Apenas porque as coisas existiram. Existiram também também coisas assim. Bom, historicamente os escravos eram usados pra contar algodão, algodão. Isso não significa que a coletão depende de escravos. Isso é muito difícil, entendeu? E dependeu na época, será? Será que rolaria sem eles? Ah, não sei, né? Mas talvez seja só essas coincidências do universo, né? Maldita hora em que os astros se alinharam e resolver escravizar os negros e enriquecer os catalistas da época. Ah, é aqui, ó. Ah, pare de falar mal do Porto. Ele não vai deixar você no seu curso dele pra eu aprender pra você dele. Não, aqui, parece um curso de graça, né? Ah, falando aqui de definição. Ah, eu acho que a discussão interna aqui, mas... Bem-vindo ao canal, somente comentando. Só pra avisar. O porto, quando der pra falar bosta, ele é muito original. Porto, porto, eu já tô com... Cara, eu tô com o fico balhado, cara. O que é propriedade privada? Fala, eu já tive que comprar mais cinco garrafas de velho barreiro porque eu resolvi rever teu vídeo sem querer, cara. Diz aqui, o que é propriedade privada? Porque eu tenho certeza que a Esmin comenta de outra forma. Ela comenta. Ela define de outra forma. Então, porto, por favor, defina. A história talvez exista, mas por porto, a existência não existe. Ele se embola só pra definir que propriedade privada é o direito de contrato exclusivo sobre um determinado bem. E bem, nesse recurso escasso apropriável. E algumas vezes você tem que se defender. Então, por exemplo, tu paga o imposto que é antiético, só que tu tá fazendo isso aí pra não ter uma consequência ainda pior, como, por exemplo, ser expropriado. Tu tem isso daí. E no caso, tu pode pegar até e tentar chamar isso de uma troca. Mas não é uma troca voluntária, óbvio, né? Mas a questão toda é que o porto consegue se embolar querendo explicar a percepção de valor, sendo que ele já solta pra troca. Então, ele já sai do que é a percepção individual de valor pra uma relação intersubjetiva, ainda colocando o que é essa percepção de valor individual num panorama intersubjetivo e não explica direito. Pô. Ela dizendo, ah, mas tem gente miserável. A natureza humana, dentro do que é o desenvolvimento do ser humano dentro da história, sempre foi de miséria. A gente só começou a ter riqueza mesmo, riqueza, digamos assim, amplamente acessível, depois da Revolução Industrial. Foi quando começou a ter essa progressão. Tu teve um pouco com o comércio globalizado ali em 1600, as coisas de comprimento das Américas, né? Mas teve uma pequena integração dos mercados. E daí, só depois, tu teve um aumento de produção. O ser humano sempre teve uma relação muito parasitária com o mundo. E parasitário, quando eu digo o seguinte, ele não produzia. Ele simplesmente retirava coisas da natureza e esperava que o ecossistema recolocasse as coisas que ele retirou. Então, esse que é o grande ponto. Ah, tem gente que é miserável. Ah, não diga, a gente sabe disso. Ah, mas tem gente que vai estar numa situação ruim para trocar, não vai ter poder de barganha. Ah, não diga, a gente também sabe disso. Ah, então o capitalista é errado. Não, não é esse o ponto. O ponto é que, se tu for analisar, o direito de propriedade, se for respeitado, tu acaba não tendo esses problemas, que são, por exemplo, o Estado determinando o salário mínimo. E, com essa determinação do salário mínimo, começar a causar um monte de distorções dentro do mercado, que faz com que pessoas que sejam menos produtivas, aos olhos dos empregadores, não tenham, no final, um serviço. Ou tu comece a criar, digamos assim, uma barreira de entrada dentro do mercado, até para pessoas que têm pouca experiência. Então, tu diminui a produtividade geral, tu diminui um monte de coisas. Isso são alguns problemas do Estado. Ah, quer dizer que, então, o libertário fica defendendo que as pessoas sejam exploradas e quebrem, sei lá, pedra com uma picareta todo dia, não sei o quê? Não, não é esse o ponto. Ah, então vocês são a favor que, por exemplo, o que ela deu aqui, que ganham um salário de miséria só para conseguir comprar comida? Beleza, se a pessoa é produtiva, a tendência é que os concorrentes delas vendam essa mão de obra barata, queiram pegar e estabelecer ali, levando o valor dos salários. Essa que é a tendência. Então, por mais que seja algo que, a princípio, está ruim, em comparação ao que está ruim? A fome? A morrer de fome? A inanição? Se for isso daí, bem, a situação está melhorando marginalmente. Ah, mas olha aqui, ele estava em zero, a gente está em 60, e o cara só agora está em 5. É, ele foi de 0 a 5. A gente não foi de 0 a 60, a gente foi de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, e assim vai até chegar em 60. Tu pegar e esperar que o progresso ali seja ultra rápido, tu vai pegar e retirar camadas importantes que são da formação de preços e organização do mercado. Quando tu retirar esse apoio, esse dinheiro, esse financiamento, tu vai acabar tendo um colapso desse sistema. Ah, mas ela quer um exemplo histórico? Eu dou um exemplo histórico. O exemplo histórico seria qual? Olha para a África. Tu tem tanta doação na África, tanta coisa. Por que a África pega e está sempre no mesmo problema? Quando o pessoal começa a melhorar, eles não necessitam mais de tantas doações, como doações de alimento. Só que o mercado de alimento na África não é bem formado. E essas doações impedem a formação dele. E outra, imagina uma multinacional ir na África para vender comida barata e lucrando. Pô, os caras vão crucificar essa empresa. O cara que está lá trabalhando, está colocando a força de trabalho dele, e só recebendo comida suficiente para conseguir voltar para trabalhar no dia seguinte. E se ele está subvalorizado dentro do mercado, daí tu tem incentivo para a concorrência chegar lá e pagar mais, retirar essa força de trabalho do empresário malvadão e passar para ele. Esse que é o grande ponto. É isso. O problema que tu tem aqui é que a situação está ruim agora. Só que a gente não pode pegar e olhar o mercado, o mundo, como uma foto. A gente tem que ver como ele realmente é uma teia dinâmica de conexões. Esse acho aí tem que ser provado, né? Mas como eu falo, acho eu vou só dispensar. Não, a Argentina está ferrada, só para avisar. A Argentina não ia conseguir mesmo. Mas o que ela está falando aqui das taxas e demais, o pessoal usando desses aparatos. Se tu tiver uma fundamentação justa, não é problema. Tipo, fazer justiça privada não é um problema. O problema é quando tu tem essa estrutura de, digamos assim, vou retirar o seu dinheiro, vou expropriar aquilo que já não era seu porque tu foi penalizado em perder aquilo, né? Justiça privada, one-on-one, não é muito problema. O problema é quando isso daí se corrompe para se tornar uma expropriação sistemática dos outros indivíduos que não deveriam estar tendo seus bens confiscados. Tem gente que é criminoso e que tem que perder aquele bem. Aquele bem tem que ser retirado dele e passado para outro. Tipo, ah, me roubou tanto, tem que ser retirado desse e passado para outro. Isso daí com uma fundamentação impropriedade privada. O problema que a gente tem não é que essa estrutura exista. O problema que a gente tem é que existe um monopólio sobre essa estrutura. E eu acho que Yasmin deve concordar que o monopólio é ruim, né? Então por que colocar o monopólio sobre justiça, sobre lei, sobre segurança? Então vamos pensar um pouquinho. Podemos combinar outro dia. Sem problema. Se precisar falar comigo tem o meu Twitter, tem o e-mail aqui também, né? Que tá aqui na tela, né? E a gente pode conversar sem problema, tá? Mas eu vou pegar e só terminar aqui a live porque tá muito legal essas tretas. Não, esse consentimento não ocorre porque tu não tem uma opção de não aceitar isso daí. Então só porque tu tá, digamos assim, dançando conforme a música, não quer dizer que tu pode de fato aceitar. É tipo um ladrão apontar a arma pra tua cabeça e falar assim, ó. Olha, por favor, vagabundo, entrega esse teu dicionário de latim aí. Entrega esse dicionário porque... Eu olho pro cara e falo, cara, eu ia te dar esse dicionário de presente. Toma. Quer dizer que não foi um assalto? Pode ser que eu não queira pegar e pressionar o cara pelo assalto. Mas houve toda a estrutura de um assalto. Da ameaça, uso de violência e tudo mais. E isso existiu. Só pelo fato de eu não me importar ou querer ter dado isso aqui pro cara. Ou falar, ó, eu não me importo em pagar imposto. Não quer dizer que o imposto vire voluntário do nada. O crime não deixa de ser crime. A única coisa é que o cara tá basicamente abrindo mão de punir. Entende? A pessoa me roubou 10 reais. Ah, quem que me roubou? Foi uma criança que usou porque tá com fome. Ah, beleza, eu não vou cobrar os 10 reais. Foda-se. Pode ficar. Isso não quer dizer que a criança me roubou. Só quer dizer que eu não tô me importando. Eu tô tolerando aquela agressão. Ah, então quer dizer que qualquer pessoa agora tem o direito de explodir a criança com uma ogiva nuclear recreativa. Não. Somente a pessoa que foi lesada pode pegar e punir. E não é tipo, sei lá, pisou no meu gramado bomba atômica. Não. Não, é tipo, tem todo um processo pra isso dentro do que seria a proporcionalidade dentro desse top. É complexo o negócio, mas eu sei que ela tá exagerando pra fazer meme e tudo mais, mas eu só quero deixar isso claro aqui pra não ficar ponto sem nó. Na verdade não, tu tá só apagando os encargos, mas beleza. E se vocês precisarem aqui, ó, de imposto e tudo mais... Ah, tá longe, mas tá ali, ó, rápido empresarial, podem dar uma olhada. Não. Simplesmente o pessoal pega e joga pra... Sim. Podem pagar minha corte, tá aqui a empresa, ó, claro. Justiça privada tá aí. O que acontece no caso do Estado? Porque eu acho que ela não notou. Tu já paga por isso. Quem que faz a estrada? É o... No caso aqui é o prefeito, o vereador que sai lá, regaça a manga, vai e diz, vou construir uma estrada. Ou ele contrata uma empresa que faz a estrada. Ele contrata uma empresa que faz uma estrada, normalmente empresa de terraplanagem. Tanto que eu tenho um amigo que pega, o Exler, né, lá de Blumenau, que uma vez estavam lá, ah, quem vai fazer as estradas? O cara no meio do evento gritou, eu! Isso é eu distribuindo cartão, cara, de terraplanagem. E é tipo, esse cara virou meu herói. Naquele momento eu sabia que eu estava sendo bem representado por uma pessoa que não tem um canal e é um empresário. Olha só, eu estava sendo representado naquele momento. Até hoje eu estou esperando quando o pessoal vai dizer, quem vai fazer a justiça? Ó, ó, já está aqui, ó. Ó, meu Deus, ó. Cartãozinho. Mas é isso. Então, o ponto é, tu já paga. Você já paga. A diferença é o quê? É que tu vai estar pagando isso, mas o político para ficar debatendo as coisas em cima, para dizer qual que deve ser, qual que não deve ser, não sei o quê, tem que ser o amigo dele, não essa outra empresa, e assim vai. Então, talvez o processo de seleção seria melhor com a pessoa que vai ter que pagar, a pessoa que vai levar o ônus em cima disso selecionando, né? Para e pensa. Se o político pegar e fizer alguma coisa errada, ele vai ser punido como? Ah, não vai ser reeleito. Pera. Então é tipo o juiz quando pega e vende sentença. Ele é aposentado com salário integral. Nossa, que horrível. Vocês já entenderam que existem uma estrutura de incentivos que basicamente fazem? Faça a corrupção, vai lá, vai atrás. E dizer que, ah, não, o problema é o Brasil, simplesmente não é o suficiente para pegar e resolver esse negócio, porque tu tem essa estrutura de irresponsabilidade sistemática, entendeu? Então, o ponto dela vem a seguir. Beleza, tu paga, exato. Só que o ponto que eu estou dizendo é, tu já paga isso aí, isso já existe. Aí que tá. Se a pessoa não tem condições de pagar, tu teria certos problemas que são externalidades econômicas, esse é um ponto interessante. Olha só, tu tem pessoas que não tem, por exemplo, uma estrada, ou uma linha de ônibus, ou alguma coisinha que liga a periferia que ela mora, do trabalho dela. Então, tu tá basicamente dizendo para aquele empregador que ele vai ter que pagar mais caro, porque tem certas pessoas que não têm acesso à vaga que ele tá querendo prover. Então, tu tem interesse, por exemplo, de pessoas que, sei lá, empresas que estão mais afastadas de um certo povoado, de uma certa região, que essa estrutura exista. Talvez não vai ser o carinha ali, vileiro, que vai pagar por isso. Quem vai pagar, talvez, seja a empresa, pelo interesse de conseguir facilitar os empregados de vim, de tu ter uma mão de obra, um pool de mão de obra maior. Ah, mas é para um funcionário só? Não, pode ser para vários funcionários, ou pode ser até porque tu quer expandir naquela área, tu quer fazer uma rua que vem pra cá. Isso existe. É só tu ir vendo como que o pessoal também faz lojas grandes. O pessoal coloca, normalmente, em certas posições onde tu consegue a mão de obra fácil, dali da região, né? Emprega, normalmente, todo mundo da região, e tu tem o interesse, até, do pessoal cuidar dessa área. Então, isso aí vai acontecendo, né? Esse ponto é importante, por quê? Tu tem uma questão que o pessoal pode ver o sistema como injusto. Quem tem o interesse de manter a percepção sobre o sistema e manter o sistema justo? Quem, normalmente, tem esse interesse é quem tem mais coisas em jogo. Normalmente, as pessoas que são mais abastadas. Ah, quer dizer que elas são boazinhas? Não, elas vão agir por interesse próprio. Só que é diferente a forma que elas vão agir em um Estado. Um Estado vai fazer isso usando meios de força e tudo mais. Se um empresário, ou grupo de empresários, ou coisa do gênero, vários empreendedores tentam fazer isso pela força, eles, basicamente, se transformam em um Estado. Então, o pior cenário possível, dentro da Capistão, pra ela, seria virar um Estado. Vamos colocar assim. Agora, qual que é a outra forma que tu tem? Contratos, benefícios. Tu tinha até um sistema similar a isso daí, dentro da Roma Antiga, que era o sistema de patrocínio. Que era o quê? Tu tinha o patrono e o cliente. No caso, o patrão e o cliente não no sentido de empresa hoje em dia, mas sim, digamos assim, de influência. Normalmente, o cara conseguia dar assistência legal, conseguia alguma coisinha, dava uma ajuda nesse ponto ou no outro. E esse sistema, ele durou, se não me engano, 400 anos sem muito problema. Então, por que que um sistema estável ele dura? Porque tu tem todos os participantes, notando que há, sim, papéis diferentes. Ah, o cara que é mais rico, o cara que é mais pobre, o cara mais abastado, o cara menos avançado, o cara mais competente, o cara menos competente. Beleza, essa diversidade humana é reconhecida, só que ela é vista de uma forma que está em certo grau justa. Ah, que eu estou dizendo que o sistema usar na Roma Antiga era perfeito. Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que tu tem incentivo para essa estrutura. E esse incentivo no Estado, ele é subvertido a fim de solapar a estrutura naturalmente colocada, como elites naturais, ou uma nobreza natural, aquela família ali daquela cidade que resolve normalmente os problemas, né? Eu que sou do interior do Rio Grande do Sul, não sei bem como que é isso. Então, por uma questão que agora é uma comarca, é um Estado, o Estado vai resolver, o Estado vai salvar tudo, entendeu? Então, tem essa diferenciação que o Estado quer pegar e a minha bateria está em 5%. Eu vou perder a câmera, mas não perco mais nada, peraí. Vamos só ligar essas coisas. Tu tem esse incentivo de manter essa estrutura. Se a minha câmera desligar do nada, é porque o celular quer rebotar. Tu tem o incentivo de manter essa estrutura. Se ela não for mantida, tu tem o quê? O pessoal tendo o risco de perder as coisas. E até um risco, por exemplo, de uma galera tenta fazer uma revolução comunista e retirar o dinheiro de todo mundo, sabe? Os bens de todo mundo. Então, é uma preocupação real que tu tenha isso. E isso é o quê, no caso? Isso sim que é um bom uso de caridade, porque tu está entregando isso para fazer a manutenção da ordem social, né? Não somente... O meu celular desligou, Clasinho, só para avisar. Eu vou ocultar aqui o celular, peraí. Peraí que desligou. Eu vou desligar aqui e vou deixar isso aqui. Tá, vou deixar isso aqui que fica melhor. Que é essa câmera aqui. Daí o que ocorre nesse caso? Que tu tem a manutenção dessa ordem. Isso é um interesse enorme, porque se tu não tiver essa manutenção de ordem, tu tem o sistema todo calapsando. Ah, quer dizer que então o libertarismo está errado, porque a gente não propõe uma forma específica de como manter essa ordem? Não, não é isso. O fato que a gente está dizendo é que a forma de manutenção dessa ordem não pode ser agressiva, não pode ser violando o direito de controle exclusivo sobre o bem propriamente adquirido, sendo ele por apropriação originária ou troca. Ou até doação ou coisa do gênero. Tipo fome, necessidade, e aí com os impostos você não usa a mesma lógica. Aí é imposto para você. Sim, por isso que tem um incentivo para tu resolver esse problema de fome e necessidade. Porque se o pessoal começa a achar que o sistema é injusto ou alguém está roubando tudo dela, pode estar certo ou pode estar errado, mas se achar isso, ela pode se tornar uma ameaça, ela pode vir a se tornar uma agressora. Então tu pegar e ter uma forma de dissuasão disso, muitas vezes caridade ou coisa do gênero, o pessoal começa a anotar e ter as oportunidades de subir. Só que essa caridade não pode ser tipo África, tem que ser mercadológica, ela tem que ser uma coisa que faz sentido econômico. Eu estou falando que a gente vive num país desigual e que os impostos são uma forma de deixar o país um pouquinho mais próximo de uma civilização. Isso não acontece porque é uma redistribuição de renda forçada que não é para o fim de igualdade. E se você tentar pegar e buscar a igualdade como um fim, você vai ter uma tragédia enorme, porque os seres humanos não são iguais. A gente é diverso, a gente tem diversos outros tipos de pessoas com habilidades diferentes, passados diferentes, experiências completamente diferentes. A gente não tem como ter a mesma experiência, a gente não está no mesmo lugar ao mesmo tempo, o nosso corpus não consegue fazer isso. E esse é um grande problema. Não, é a estrutura de incentivos. Daí tu vai estar querendo negociar com a máfia. Olha, vamos pegar e acabar com o crime organizado, mas vamos pegar e melhorar o primeiro crime organizado. Não faz sentido. Como alguém pobre iria processar algum empresário grande? Acha mesmo que ele seria punido? Mas nunca. Cara, é completamente possível. Detalhe que aqui, quando tu tem Estado, é mais difícil ainda, né? Porque ele simplesmente paga a corte, consegue comprar a sentença, isso já é conhecido. Agora, se tu tem uma empresa que queira ter a reputação de ser justa, tu tem uma facilidade maior nesse ponto. Então, tipo, só porque tu não está vendo isso acontecer, não quer dizer que seja impossível de acontecer. Ah, mas o cara tem mais meios para corromper o sistema. Se ele tem mais meios para corromper o sistema, é a tendência que o pessoal não queira. Se ainda por cima latente, o pessoal não queira fazer negócio com ele. E de onde que vem a riqueza dele? Do Estado? Não, porque ele não pode utilizar o Estado no Capistão. Não existe, né? Então vem dos consumidores. O pessoal comprando dele. Se ele é visto como uma pessoa desonesta, tu tem uma tendência que são o quê? Fornecedores que fornecem para ele não vão querer fazer porque o cara é desonesto. Tu tem os consumidores, assim, que fazem, sei lá, sistema de comodato, não vão querer fazer porque ele é desonesto, entendeu? Então tu tem uma tendência que tu queira um foco em honestidade. Se caso tu não tiver isso, tu vai ter destabilização do sistema e o próprio mercado consegue pegar e tratar dessa destabilização com um concorrente um pouquinho mais honesto. Marginalmente mais honesto. O cara não precisa ser lindo, cheiroso. Ele só tem que ser marginalmente mais honesto. Ou a percepção dele disso. E se a percepção se vê errada, o sistema volta a tentar se corrigir. Ah, mas é um sistema centralizado, ou a mão invisível, como tu pegou e comentou da última vez. Caso o pessoal que esteja aqui na live depois, ela tá aqui comentando, né? Não, não é por isso daí. É porque simplesmente as pessoas começam a ter uma percepção e passam a boicotar. Na verdade, é mais poderoso ainda quando tu não tem um Estado querendo regular isso. Porque tu cria um falso positivo, uma falsa sensação de segurança. As pessoas precisam ter o mínimo para poder escolher alguém honesto. Não, não precisa. Muitas vezes essas pessoas que têm pouco, elas têm algo a oferecer. Mão de obra, alguma coisa desse gênero. E as pessoas vão atrás. Tanto que algumas vezes fazem coisa em bairros mais pobres. Pô, se vender coisa para pessoas pobres não funcionasse, não existiria um monte de empresas que tem hoje. Empresas que vendem coisas baratas. Isso teria tipo, sei lá, coisa de luxo, só iate. Não iam fazer barquinho pequenininho de metal, de latão. Pô, sendo que, na verdade, se tu for analisar, os bens comuns, bens para os pobres, vamos colocar assim, são os que mais movimentam a economia. Os bens de luxo são, digamos assim, uma anomalia dentro disso daí, se eu for considerar. Só que eu não vejo que a solução é o fim do Estado, porque a corrupção é somente um efeito colateral do poder que o acúmulo de capital pode dar. Existem números dos efeitos colaterais que você ignora. Não, tu também tem o poder que é o poder político, que é simplesmente o poder de sair violando propriedade privada. E isso daí tá sendo ignorado. E esse poder, desse que tem Estado, sempre vai existir. Pode ser uma minarquia, sempre vai existir. Se tirar o Estado, depois é o mundo que você vê no Estado agora, vão continuar acontecendo. Só que de outras formas. E o que tu acha que vai acontecer com empresários que compram o Estado hoje em dia? Eles vão sumir? Eles vão se converter ao verdadeiro capitalismo? Provavelmente vão quebrar, porque eles não são eficientes para competir. Acho que o novadão fica bonzinho, só convir no Estado ali. Não, provavelmente vão quebrar. Tenta pegar e fazer a tua empresa funcionar. Pessoal, vocês aqui não são provavelmente do interior, eu suspeito que ela mora em São Paulo. Como que funciona o interior quando vai entrar um frigorífico grande na serra? Como que funciona? Tem um monte de produtor colonial que faz linguiça, faz copa, faz salame, faz tudo, tudo, tudo. Os caras batem o porco ali e te entregam. O que que o frigorífico quer entrar, o que que eles fazem? Eles começam a fazer a descolonização dos colonos. Eles começam a dizer, não, agora pra ser colono tem que ter selo do Inmetro. Ah, pra não ser o que tem que ter padrão de segurança e tal. Colonos sempre comem umas coisas feitas colonialmente, de uma forma precária. Vamos colocar assim, de acordo com o Inmetro. Não tinha tanto problema. O pessoal faz a descolonização, basicamente proibindo essa produção. E quando eles conseguem aleijar a concorrência, entra o frigorífico grande e mata o resto que tá ali. Porque se o frigorífico tentasse entrar com a carne de péssima qualidade que ele tem, que não é aquela carne que tu pega lá do direto do colono, que criou o porco e tudo mais, tu acaba batendo o quê? Tu acaba batendo uma perda pela qualidade. E o colono não tem uma operação tão grande, ele não depende da coisa. É uma coisa que ele faz ali com a família e tudo mais. E muitas vezes tu pode até ajudar o colono em receber carne como pagamento. Isso acontece, tá? Família de Passo Fundo, podem procurar aí. Passo Fundo, São José do Erval, a região ali de Xexerê, Vargião. A família é assim. Então, tipo, tô dizendo. O que acontece normalmente quando as grandes empresas amiguinhas do Estado querem pegar e entrar e fazer o quê? Eles ferram todo mundo que é amigo do Estado, que são competidores deles, pra então eles entrarem no mercado e ferrar o que sobrou. Porque dali tá tudo regulado e tudo muito lento. Entendeu? Isso quando tu tem a opção de usar força. Novamente, o pior cenário possível que ela apresenta é a volta do Estado. Que é tipo, ah, então quer dizer que o anarcapitalismo não dá certo porque a gente terá Estado. Então a gente precisa de um Estado pra evitar que surja o Estado. Então o Estado pra defender o Estado, pra defender as empresas do mercado que são amigas do Estado, vai evitar que surjam empresas do mercado que são amigas do Estado. Agora eu estou preparado, galera. Veja aqui, ó. Quando tu vai fazer uma piada de viola, é bom que você tenha uma viola. Uma viola de arco. Tá aqui, ó. Deixei ela guardadinha. Tá aqui a viola, tá? O problema é que quando tem um Estado, basicamente chega assim, ó. Tu faz uma jogada ilegal e tu chega pro juízo. Ô, isso aqui pode, né? Não, não pode. Não, cara. Toma aqui, ó. Um dinheirinho. Isso aqui pode, né? Ah, pode. Sim, agora o pião come pra frente. Deu outro cara que tenta fazer o pião comer pra frente, o cara fala, não, 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 não. O pião só come pra frente se for as peças pretas. Essa que começa a se tornar a regra. Então é tipo, o problema não é que tu tem as regras do xadrez. O problema é que o Estado muda as regras do xadrez pra facilitar que a pessoa goste, entendeu? E pra quem não sabe, eu tocava viola, tá? Mas eu não sou o violeiro que o pessoal pensa, eu não sou o goiano, tá? Estado, só com capitalismo e a regra baseada na propriedade privada, as pessoas vão seguir por quê? Porque seria antiético quando eu não seguir? Porque é da faça? Porque se eu quebrar a regra, você vai sacar a bíblia dos anarcos e ficar resistando o princípio de não agressão até eles pagarem? Admito que isso foi engraçado. Não, tu pode usar da violência. Detalhe que tu tem violência legítima. A gente não é anti-violência. A gente é contra a violência legítima. Estruturação ilegítima é da força, tá? Minha cabeça não faz sentido nenhum e não tem diferença nenhuma também do que já rola hoje em dia. Não, não acaba. Porque tu sempre tem a possibilidade de abrir uma outra empresa. Com a visão do Estado. E essas empresas aí, a maioria que ela tá colocando na tela, utilizam de propriedade intelectual, que é outra coisa que o Libertário não defende. Eu estudei viola em vez de violino porque eu tenho 1,94m de altura. Olha o tamanho desse negócio aqui, tá? É pequeno, é pequeno. Eu tinha que ter estudado, na verdade, o veloncelo. Só que o veloncelo é 200p mais caro e eu sou mão de vaca, a mão serrada. Eu não comprei. Aquelas partes de mudanças individuais. Mas não pode ter sim coordenação a nível coletivo. Detalhe que não é uma redução da solução ao coletivo. Que isso que é o coletivismo, de maneira geral. Empreender quando o Libertário utiliza não é abrir uma empresa propriamente. É buscar resolver uma demanda do mercado. E isso normalmente tem o propósito de uma geração de valor. E daí com essa geração de valor tu obtém lucro. Sim, a mudança sistêmica é parar com o Estado. É parar com a justiça enviesada que tu tem no Judiciário. É acabar com essa coisa. É começar a usar, aqui ó, justiça privada que vai aparecer daqui a pouco. É o próximo, tá? Mas comprar camiseta também serve. Também ajuda o canal. E requer instituições e regras, sim. Não o Estado. O Estado, na verdade, a tendência é a corrupção dele. Não tem cumpridas. Mas é aquela história, né? Nada do que eu venha falar aqui vai tirar a vontade do zancar, de queimar, voluntariamente de um reino e troca de pratinho de comida. Eu agradeço muito por assistir. Eu vou ficando por aqui. E até logo. Vamos ver de novo. Não, tô brincando. Eu não sei por que eu tenho esse negócio do gato. Deixa eu ver aqui. Liga essa, desliga essa. E agora funcionou. Tá. Tchau, violinha. Que eu não uso faz tempo. Que eu tenho que afinar. Tá tudo desafinado, ó. Escuta, clã. Tá tudo desafinado, tá? Vou ver se eu comprovi um violoncelo uma hora. Eu faço uma live tocando violoncelo. Só pra fazer o negócio. Eu não acho a justiça de estado eficiente. Então, suavemente comentando. Contrate. Ah, claro. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra ti. Pode contratar, ó. Tá aqui. Justiça privada. Tem um código próprio. Nem precisa usar a lei brasileira, tá? Só naquilo que é... Só naquilo que é cogente a gente tem que usar. Infelizmente. Mas, tá aí o ponto. O que é o ponto que eu quero dizer? Tu tem forma de resolver esses problemas. Boa parte dos problemas que a gente já tem sendo resolvidos hoje, em grande parte, também já são feitos em justiça privada. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um lugar onde não tem tanto estado. Tem relações comerciais. De grandes empresas e elas podem ser filhas da puta a qualquer momento. Qual que seria esse mercado? É tipo mercado interativo? Não. Intermissivo? Não. Internacional. Esse é o nome. Mais de 80% das interações contratuais feitas em mercado internacional normalmente são resolvidas por meio de arbitragem. Então, não tem estado. É um sistema que funciona sem o estado ficar dizendo decidindo e baforando em cima das coisas da pessoa. Ah, quer dizer que então é 100% livre de estado? Não. Porque o processo de execução, que é um processo dentro do mercado de segurança, um pouquinho diferente, é monopolizado pelo estado. Mas o processo de decisão, de justiça, no caso, ele pode ser feito 100% privadamente. Uma coisa que eu já faço. Está aqui. Bonitão. Está aqui. Tá? Um arendi templário e eu e uma namorada. Ó, abre uma empresa aí, ô Yasmin. Faz uma empresa e coloca esses cruzadinhos aí para trabalhar. Olha aí, ó. Tu tem toda a chance de fazer a exploração aí do gado e não faz. Ah, perdendo tempo. Vamos colocar outra câmera aqui se vai dar certo. Câmera do gatinho. Ah, pera aí um pouquinho. Só um momento. Um momento. Um momento. Pronto. Agora eu vou fazer uma sessão de hipnose. Clãzinho. Deu super chat. Esse bicho come pra caralho. Até um pequeno comeu um monte. Ajudem com a ração. Estamos aí, ó. Com o gato uncap, porque é preto com... Cadê o olho? Olha aqui, ó. Olha pra cima. Com o olhinho amarelo, ó. Então o gato leu Hoffberg, tá? Comprovede. Porto finge que o forno existe. O porto diz que a existência não existe. Então o buraco é mais embaixo, Clã. Não é só contra mim. Contra tudo. Vocês não existem de algum comporto. No uncap, se a cidade A poderia invadir a cidade B, se comprovar que a cidade B teria um plano de tomar ou bombardear a cidade A, algo do tipo? Ataque preventivo, tu diz? Não é possível. Pro gatinho uncap. Ó, o gatinho uncap tá aqui, ó. Agora que eu tenho certeza que vocês respondem ao estímulo do gatinho, né? Os neurônios se ativam com o gatinho. Eu vou começar a encher mais o saco do gatinho. Que tava dormindo. Que aprontou hoje, que fica rolando a sujeira, fazendo o que não deve, brigando na rua. Isso que é uma fêmea. E tem que ser castrada ainda, porque tem cinco meses essa praga aqui. É praguinha. Deixa eu ver aqui. Pro gatinho comum, né? Vou conseguir um gatinho comum, né? Mas muito obrigado aí pela doção. Pra pantera, exato. O nome do gatinho é pantera, pra quem não sabe. Muito obrigado por quem participou. Minha canequinha aqui, de chá. Eu tomo o suficiente pra trazer uma embarcação inglesa inteira pra cá, né? Fala, Clasinha. Tudo beleza? Pessoal, vamos falar sobre um vídeo aqui do Paulo Cogos, né? Um vídeo do Cogos, do canal Acidente em Fúria. No qual tá o Cogos e o Peter, eles falam sobre a invasão russa na Ucrânia. Beleza? E assim, ó. Eu vou falar uma coisa bem sincera pra vocês. Eu provavelmente vou dar um rage nesse vídeo, porque... Porque tem umas coisas que estão absurdas. Estão simplesmente absurdas. O Peter tá passando de todos os limites que eu consigo imaginar, digamos assim. De tolerância com ele, usando o termo libertário. E, por sorte, o libertário médio tá notando esse problema. Por sorte, o libertário médio tá tipo... Pera, isso que o Peter tá fazendo não tá muito bem, não. Sabe? O pessoal tá começando a meio que acordar pro problema. Então deixa eu colocar aqui, com a foto. Então os dois aqui, eu vou habilitar o som. E vou tocar eles em 1.5. Pera aí. 1.5. Que daí a live pode passar mais rápido. Se vocês quiserem ver esse vídeo deles, o vídeo vai tá aí. Vocês podem procurar. Esse aqui é o título. Tá aqui o canal. Tá aqui. Tá bom? E... No caso... Vamos pegar e assistir isso aqui e vocês vão entender o que eu tô falando, tá? E sim, o cara falou aqui. O Antônio Silva. O Peter superou o rádio. Superou. Olha, superou. Eu achava que o Peter tava aqui. Mas, na verdade, agora com essa da Ucrânia, ele escancarou as portas. Mostrou tudo que ele tinha, assim. Saiu completamente do armário gradualista dele pra... Pra mostrar. Não, é isso aqui mesmo. Essas que são as condições. Isso aqui é o negócio. Então, me deixando irritado, eu gostaria que o pessoal pudesse pegar e compartilhar dessa... Dessa irritação, dessa visão e dessa posição, digamos assim. Eu me peguei nessa. Você começa a falar e como realmente ficou vivo. É, como realmente ficou vivo. Pessoal, meu nome é Paulo Cobos. Bem-vindo ao canal Ocidente e Fúria. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com o grande Peter Turguniev, o canal Kapsu e Visão Libertária. A única divergência que eu tenho com o Peter é que ele tomou uma posição mais proelentemente pra Ucrânia. E eu sou neutro. E a minha neutralidade é a seguinte. Talvez o Peter vai comportar comigo. Eu gosto de ambos os covos, quero bem de ambos os covos e odeio ambos os covos. Tá, só deixando aqui claro, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro é que o pessoal confundiu até na última live. Eu também tomo uma posição de neutralidade. Mas tem gente que tá achando que neutralidade é tipo que se foda tudo. Ou que é, digamos assim, uma posição que tem que se matar e foda-se. Eu não quero me meter. Não. Eu vejo que os dois lados estão errados. Eu não torço pra nenhum dos lados. Eu quero que o conflito pare. Eu quero que o conflito acabe. Isso é o que eu quero que aconteça. Eu não torço pra Ucrânia, eu não torço pra Rússia. Eu vejo que tem erros em ambos. E defender qualquer um desses países é um erro enorme, tá? Mas vamos seguir o vídeo. Sendo que ele fala que ambos são governos, ambos são errados, sendo que fica dizendo que o Zelensky é um herói, né? Um político é um herói. Ele age como, digamos assim, o Zelensky impedisse que, sei lá, uma bomba caísse em cima da Ucrânia, né? É como se ele criasse um escudo, ele segurasse o céu sobre as próprias costas pra evitar esse problema. É só vocês verem ele no canal dele, tá? É só vocês irem lá, vocês vão entender essa atmosfera que eu tô falando. O Zelensky tem milhares de defeitos, tem um monte de coisa que era feita democraticamente, mas não sei o que lá. Um monte de defeitos. Só que ele não iniciou agressão contra ninguém. Ah não, não iniciou. Simplesmente tu tendo vários batalhões lá de... Vários batalhões ucranianos que são abertamente neonazistas e debaixo do governo ucraniano, indo atrás de minorias lá que estão querendo se separar, isso não é iniciar agressão, ou isso não é manter a agressão, né? Tu tendo uma recusada de negociações de paz, possui vários laboratórios americanos ali pra pesquisa de armas químicas, pelo que tá se indicando ultimamente, né? Utilizando tudo isso daí, basicamente os países que estão na volta tendo que financiar o movimento separatista pra conseguir se manter, e a Ucrânia ainda assim colocando pressão, né? Lembrando disso. Ah, a Rússia está financiando o movimento separatista ali na região de Dombás, tinha a região da Crimeia, isso e aquilo, aquele outro. É, e os ucranianos estão conseguindo segurar isso daí. Então tu para e pensa a repressão que tá tendo. E o cara vem nesse passapanismo, cara de pau, escroto, pra querer dizer que não, veja só, meu não obrigado, veja só. O que acontece, na verdade, é que a Ucrânia agride menos, então a gente tem que ver, é uma passação de pano, não tô dizendo que a Rússia tá certa, não tô falando isso. Só que tu tem já há anos a Ucrânia cometendo esses erros, e o Zelensky não é um cara que tá aí pra, digamos assim, corrigir eles, ele tá aí simplesmente pra empurrar a bola pra frente, vamos seguindo, vamos seguindo. Se ele fosse pegar e resolver isso, já teria, não teria nem essa guerra, já teria essa exceção sendo passada, opa, beleza, olha aqui, ó, tão querendo sair, beleza, pode sair, tchau, tchau. Ó, vira já um buffer aqui entre a Rússia e a Ucrânia, pô, melhor ainda, né? Não, o pessoal tá simplesmente chegando e indo pra cima, entendeu? Então, o cara já começa com essa aí, essa meia-verdade, ah, não foi ele que jogou a bomba, beleza, mas quando a Rússia bate num país pequeno, é horrível, é feio. E quando o Estado tá batendo um indivíduo pro Peter, como que é? Ah, não, veja só, porque o Zelensky é um herói, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, olha o absurdo, começa por aí, já começa que o cara não entende o que tá acontecendo e já começa a tomar lado de um Estado. Olha a burrice, mas tá, vamos seguir. Ninguém debaixo do tanque, não entrou com um tanque em cima do carro de ninguém. O Putin também não entrou, o Putin tava lá dirigindo o tanque, né? Sendo que aquele tanque, pelo que o pessoal tá dizendo, era um tanque ucraniano que foi tomado pro russo, não sei direito o que foi o negócio, mas tem muita mentira correndo isso aí. Tinha aquela história do Fantasma de Kiev, o ex-ucraniano que conseguiu pegar e derrubar oito... oito caças russo, o Sukhoi-35 lá, só usando um MIG, pá. E como eu falei brincando na última live, também teve o... eu falei Paulo Kogowski, mas vamos chamar de Pavel Kogov, o piloto de tanque que conseguiu destruir oito tanques inimigos e matou 40 soldados atirando um pino de granada. Olha só que lindo, olha que história que faz a tropa ir pra frente, né? E no final ele me diria, ah, Snake Island, que o pessoal ficava falando, não, que daí o cara falou, e de anarro e suca, né? Chega lá e mandou o almirante lá se ferrar, ah, que história bonita, o pessoal tá anotando que é falso. Então é tipo, o Peter que se diz, a cabeça basicamente de um centro de informação descentralizada, distribuída, que na verdade é centralizada e distorcida, né? E passa sendo essas fake news pra frente, essa desinformação, o cara deveria saber que numa guerra o pessoal vai fazer propaganda pra caralho. Eles querem pegar e mostrar que o lado dele está ganhando. E tá sendo extremamente efetivo. O Peter tá caindo nessa propaganda. Olha como efetivo o Estado. Olha como efetivo o Estado falar, ah, eu sou o underdog aqui, ah, eu sou coitadinho, eu fui agredido, fui agredido, olha, eu agredo um monte de gente, mas eu fui agredido. O Peter, oh, oh, eu crâniozinho, você está sendo agredido, oh, que coisinha. Eu vou te defender, eu vou te proteger. Amo a Ucrânia e quero protegê-lo. Por favor, cara, vai ter vergonha na cara, vai procurar fonte, vai ir atrás dos negócios. A Ucrânia literalmente fuzilava, fuzilava assim no sentido de abrir a fogo, né? Não de fuzilar paredão, mas abria fogo contra separatista e o cara tá aí se doendo por um Estado, pessoal. Por um Estado, né? Ninguém não metralhou, ninguém não mandou jogar bomba em cima de ninguém. Então, no final, os dois são governos, os dois são ruins, são, mas não é o mesmo patamar. Não é muito pior do que o outro, essa é a minha visão. É, daí tu defende o menos pior e no final tu acaba defendendo o mal. Olha só, Peter. Mais do que isso, isso pode mostrar realmente que essa fase de Estados que se impõe pela força não consegue mais fazer isso. O que tá acontecendo é isso. Essa fase já não existe há muito tempo. O Estado, ele se impõe por opinião pública, se tu for parar pra pensar. É justamente por isso que ele consegue usar força. Se o Estado só usasse a força, fosse só a força bruta, o Estado fosse maromba, vamos colocar assim, o bicho é só a força, o pessoal já iria se rebelar contra. O Estado necessita de pessoas tipo o Peter pegando e passando pano pra existência do Estado. Dizendo, não, não, isso daqui é bom. Oh, são, 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 é. O Estado tem que regular. Eu sou a Cap, tá? Não me entendo errado. Mas o Estado tem que regular o que que tu pode comercializar ou não, tá bom? Mas eu sou a Cap, não entendo errado. Agora, além disso mostrar a falência do monopólio estatal de defesa, até mesmo pra prestar, o próprio serviço que ele se diz prestar, não, porque ele deu o Estado pra defesa. Não, foi isso que destruiu as Forças Armadas Rússicas. E não são usadas pra defesa, são usadas pra agressão contra povos inocentes com menor capacidade militar, porque é um país, né, que não teve o mesmo investimento militar massivo e brutal que a União Soviética teve. Ô, Kogos, e esse argumento não é justamente o que cabe pra tu bater no caso da Ucrânia indo contra as separatistas? Pare e pensa. Vamos pegar, porque a gente tá falando aqui sempre em termos relativos, se tu for ver. Isso não é um problema em geral. Qual que é o termo relativo? É o poderio bélico da Rússia contra o poderio bélico da Ucrânia. Ele vai falar, ah, não, não, calma aí, calma aí. Não, tá aí, tá aqui, ó. Tá aqui, né? Agora, quando é a Ucrânia contra a Rússia, tá aqui. Agora, quando é a Ucrânia contra o civil, ah, haha, mas daí o Peter não vê. Aí a criança cai, mas não vê, né? Daí o Peter não tá, tipo, ah, pô, vamos pegar e defender a secessão. Não, 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 não. Capaz ele pegar e ser relativista com a secessão. Capaz ele dizer, tipo, não, secessão não é importante, pessoal. Secessão é... Secessão, não, o Estado vai cair de podre. Fatalismo, confia. É que, assim, ó, uma coisa sobre a logística dos russos, tá? A logística dos russos não tá sendo muito boa. A forma que eles tentaram pegar e fazer a invasão não faz muito sentido, se a gente for pegar e pensar, obviamente, no... Quando a gente olha em retrospectiva, a visão sempre é 2020, tá? A visão sempre é perfeita em retrospectiva. O que que normalmente a Rússia fazia? Eles chegavam, atacavam o país, o governo caía, simplesmente os militares, alguma coisa, tomavam poder e eles conseguiam negociar e colocar um Estado pra Rússia, tá? Isso aconteceu na Geórgia, isso aconteceu em vários lugares. Beleza. Uma das exceções é a Síria, mas a Síria, ele estava simplesmente atirando bombas e foda, fazendo a operação militar. O que aconteceu, então, com... Como que é o plano de invasão russa? Eu acho que era basicamente isso. Ah, a gente vai dar uma pressão aqui, o Estado, o governo dos elencios que vai ruir, os militares vão tomar o poder. Isso vai acontecer, tanto que ele tem vários vídeos falando eu não quero negociar com os elencios, mas eu negocio com os militares e falando assim, tipo, tome o poder, tome o poder do seu país, tome o destino do seu país. E eu acho que essa era a ideia dele. Simplesmente pega, dá uma chacoalhada nos caras, o governo cai, e daí ele, tipo, hahaha, viu, ganhei. Mas no final não aconteceu. Simplesmente se manteve o governo e ele agora está, tipo, tentando empurrar na Força Bruta e não está funcionando muito bem. Porque é uma estratégia que tu consegue pegar e fazer defesa de profundidade, no caso da Ucrânia. Tu tem espaço para isso. Não é uma coisinha desse tamanho que é uma cidade só, tipo, sei lá, Mônaco. Se você for uma visão de Mônaco, seria muito mais rápido. Mas o ponto seria esse, tipo, ele não está conseguindo manter o momento. E essa é a ideia geral que tu poderia ter uma virada dessa guerra. Se a Rússia não conseguir manter o momento e eles não conseguiram consolidar as linhas de suprimento, é muito capaz, por exemplo, a Ucrânia em um contra-ataque comece a envelopar. Por exemplo, imagina o seguinte, tu começa a ter aqui, aqui está a fronteira, tá? A Rússia quando começa a entrar, ela começa a fazer uma ponta. Só que se eles perderem o momento, eles vão ter que recuar. Espera que estamos ligando aqui. Eles vão ter que recuar. E nesse recuo, o que acontece? Os Ucrânia podem cortar a saída deles. Ele vai fazer um bolsão de soldados, mandar os caras se render e assim tu vai perdendo várias causalidades. Ah, quer dizer que está todo mundo morrendo? Não. Só quer dizer que está tendo causalidades, o pessoal não está conseguindo pegar e manter o exército. Espera que a gente está ligando aqui. E tu recusa três vezes e o pessoal não se dá conta do que se trata. Espera aí. Então, esse que se torna o problema inicial. Em cima disso. Deixa eu mandar uma mensagem para o meu dedo. Vou ocupar. Foi, Mark. Ele deve estar querendo falar alguma coisa importante. Tá, voltando ao assunto que eu estava falando. Desculpa que o pessoal está mandando mensagem porque o meu celular é minha câmera. Então, tu tem essa possibilidade de um contra-ataque ucrâniano conseguindo pegar e ilhar as tropas russas e efetivamente mandar, fazer a Rússia ter que abrir um cessar-fogo e entrar em negociação. E efetivamente, se tu for analisar, perder a guerra porque os objetivos dos russos é tomar a Ucrânia e o objetivo da Ucrânia é sobreviver. Então, a Rússia pode perder a guerra. Sim, isso é completamente possível. E a... a questão que acontece então em cima disso daí desculpa aí que eu mando uma mensagem que a Sara está gripada. Vocês não sabem, mas ela está aqui deitadinha no canto. E é por isso que estava me ligando. Ele queria saber como estava a Sara. Então, a Rússia pode pegar e sim, tem uma chance de perder a guerra. Mas isso tem que acontecer porque a gente tem que analisar o que é essa guerra. Quais são os objetivos? O objetivo da Rússia é destruir o mundo, fazer reinar o caos, a maldade e tudo mais. Não, é simplesmente pegar e tomar os seus objetivos bélicos. Pegar e tomar, por exemplo, a capital ucraniana e fazer o governo ucraniano ter que copitular para as vontades que eles estão querendo. E assim, colocar, por exemplo, eu imagino, ah, solta essas naçõezinhas aqui e agora vocês vão pegar e fazer uma nova eleição. Vai ser entre três candidatos, todos para a Rússia. Então, vai ser o candidato A para a Rússia, o candidato B para a Rússia, o candidato C para a Rússia. Vocês podem votar, não tem problema, a gente é a favor da democracia. Então, votem aí entre os candidatos para a Rússia. Uma vez que isso daí é feito, daí tu tem, digamos assim, esse buffer state, que é um puppet state da Rússia, para conseguir pegar e evitar a OTAN, a NATO, né, subir para cima da galera, entendeu? Então, esse que seria o ponto. Para impor um regime totalitário inclusive no Ocidente. Tem gente que fala que a Rússia vai salvar o Ocidente, isso daí o Kogos está comentando e é uma coisa que eu vejo que é engraçada. O pessoal está até mandando uma corrente mesmo dizendo assim, ah, o que a Rússia pegou e conseguiu fazer contra o globalismo? Que seria, digamos, a grande ameaça. Ah, a Rússia está lutando contra o globalismo. Bem, o Parlamento Europeu agora está aprovando a adesão da Ucrânia na União Soviética, na União Europeia. Está pegando, basicamente, colocando um monte de países para dentro da Ucrânia, a Finlândia e a Suécia que estavam contra, fora da OTAN, estão pensando em entrar. A neutralidade da Suíça basicamente caiu. A Rússia conseguiu pegar e pagar o papel de malvadão no mundo, bem que os Estados Unidos queriam, né? Tu pode também considerar que a Moldávia está querendo pegar e entrar para a União Europeia também. Não só a Moldávia, mas como a Geórgia. Então, se tu for analisar o super-estado, digamos assim, europeu, que seria a União Europeia, está conseguindo mais membros e provavelmente vai usar o bicho papão Rússia para conseguir consolidar uma maior centralização. Então, assim, tipo, beleza, ah, o Putin está... Vamos supor que o Putin está brigando contra o globalismo. Beleza, mas ele está perdendo, tá? Vamos supor. Vamos postular que isso seja verdade. Lá no fundo, nosso coraçãozinho, o Putin só quer salvar o mundo do globalismo e quer salvar as coisas. Então, tá, ele está perdendo, né? Então, é incrível. O que está acontecendo, então? Tu está tendo essa consolidação e tu vai ter, provavelmente, a formação, digamos assim, em blocos ideológicos. Tu já tem o sino-comunismo, tu já tem, digamos, a democracia alinhada com os americanos e seus vassalos europeus, vamos colocar assim, né? E tu tem o eurasianismo russo que está perdendo, porque a China até mesmo se absteve em votar nessa questão que deu aí da Rússia na ONU, né? Não nem votou a favor. Então, se absteve, pode ser assim porque ah, não tinha o que fazer e tudo mais, podem ter contratos, não reconhecem a ONU porque a ONU não serve pra porra nenhuma também, né? Mas, basicamente, é isso. O pessoal está conseguindo pegar e não só colocar o Zelensky que estava sendo mega rejeitado na Ucrânia antes da guerra, agora está com aprovação enorme. E daí tem também o Peter ali, ó, que está com a barba toda branca de tanto mamar político dizendo que o cara é um herói. Olha o absurdo, pessoal. Sério, olha o absurdo. Ah, agora porque um está errado o outro pode estar errado e defendido. Olha só que bonito. Ah, ótimo. Então, assim, ó, se um esgrupador, vamos chamar assim, foi roubado, né? Logo, o esgrupador agora ele está de boa, né? Está tranquilo. Está tranquilo, pode. Está perdoado porque ele foi roubado. Olha que horrível. Ele foi agredido, agrediram contra o esgrupador, né? Um começou uma guerra. Aí, tudo bem, pode falar que o Zelensky é um lixo, é um consequente que ele é. Ele desarmou o povo, sim. Ele provocou a Rússia, sim. Ele é cachorrinho capaz de na OTAN, sim. Mas o fato, o objetivo é o Putin... A cara do Peter, tipo, eu já bloquei por menos, eu já dei banho por menos. Isso é uma guerra agressiva e criminosa. A provocação que o pessoal pega e até fala que está ocorrendo é não só entrar na OTAN, mas também, por exemplo, pegar e atacar separatistas, né? Tanto que os russos estavam pegando e ajudando esses caras, armando eles. Reclame o quanto quiser, mas o fato é, o pessoal estava armando e a Ucrânia estava ganhando. Então imagina o que eles não estavam fazendo, né? Batalhãozinho de Azov existe, a mídia não fala muito, mas está aí, ó. Por que tu acha que esse batalhão é uma estrutura paramilitar apoiada pelo governo que ainda não existia? E por que tu acha que eles têm ideias neobigodistas? Vamos dar uma comentada sobre isso, Peter? Ou tu vai continuar passando pano, como tu sempre faz quando a política está a teu favor? Não, você está se protegendo. Enquanto você está com a arma na sua casa para se proteger, não está ameaçando usar aquela arma contra ninguém... O Estado usa contra a população. E aí, demicídio? Direito, você está com a arma lá, você bota lá. Eu não faria muito essa analogia, porque quando trata de geopolítica, nós vemos que desde que houve as primeiras reuniões a OTAN foi se expandindo de forma a violar um acordo gasto que havia entre eles e não foi observado com os acordos de Minsk, etc. Então, é como se o seu vizinho tivesse uma arma muito grande e ele ficasse contando para a sua casa. Porém... Vamos imaginar um cenário reverso. Imagina que, assim, ó, a Rússia colocasse vários municípios nucleares em Cuba, que é perto dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos iam fazer, né? Não sei. Isso é um cenário 100% hipotético. Nunca aconteceu historicamente. O acordo no One More Link, que é o acordo de uma união soviética, que ficou com a União Soviética. A União Soviética acabou. Olha, desculpa. Então, quer dizer o quê? Ah, a União Soviética acabou. Mas o Putin é basicamente um soviético. Então, ele é um herdeiro sobre a União Soviética, sabe? É tipo, quando o Peter quer justificar alguma coisa, ele fala qualquer coisa que ele consegue. E o detalhe é que eu acho muito importante isso. Não é a OTAN que fica virando para a Ucrânia. Não entra aí. Vamos fazer parte. É a Ucrânia que quer entrar na OTAN. E por que a Ucrânia quer entrar na OTAN? Pelo mesmo motivo que a Lituania, a Letônia, a Estônia, a Polônia quer entrar. É o que está acontecendo. Olha só, esse pessoal que mora do lado da Rússia e sabe que a Rússia é um regime ditatorial. Não é complementação, mas o projeto de Estado da Rússia ele é por si só uma ameaça. E eles não vão parar na Geórgia ou na Crimea ou em Luhansk. Eles querem pegar a vontade, a Transnistria, que é de onde vem o meu avô. Então, eu me sinto até... Querem pegar a Polônia, a Tchequia, a Eslováquia, a Sérvia, a Croácia, a Bósnia, a Albânia, a Bulgária, a Romênia, apesar da Romênia ter uma tradição mais latina, se vocês forem analisar até pela língua, o romeno. Mas, sim, esse daí é o objetivo. Esse objetivo, isso não é segredo. Pessoal, vocês querem pegar e entender um pouquinho sobre isso? Vejam o debate do Olavo de Carvalho com o Dugin, tá? Só olhar, sério. Vale a pena, vale a pena, porque o velho era brabo. Não era libertário, mas era brabo. Concordo com o Kogos. Está iniciando a agressão contra o povo. Está tentando passar por cima ali, fazer os negócios, alterar como que o Estado ali é, alterar o governo, ferrando basicamente a população. Tá certo? Agora, isso quer dizer que porque o povo da Ucrânia está sendo atacado, tu tem que defender o Estado da Ucrânia, que por sinal também ataca o povo da Ucrânia, de uma forma diferente, mas ainda ataca. Essa é a pergunta que o Peter não consegue responder. Por quê? Se ele responder, ele tem que admitir que está errado. Ele tem que admitir que ele está pegando e indo a 80 por hora mamando o político. E é uma coisa que ele está tão acostumado de fazer que toda vez que você tenta tirar ele da trolha do político, ele começa a ficar louco, começa a dar bloco, escoicear, chora. Ele precisa da mamadeira. Ele precisa. Ele não sabe como viver sem a mamadeirinha dele. Então essa é a coisa que está acontecendo. Ele consegue desmamar do Bolsonaro para quê? Só para mamar do Zelensky agora. Ele fala como se fosse o Putin dirigindo o tanque, porque absurdos os dois lados sempre existem, por analisar. Me diga aí uma guerra que não teve um lado fazendo algum absurdo. Ah, não, quando foi falado aqui, os Estados Unidos, pipipi, papapó, falou, é, normalmente é o vencedor que diz que nunca cometeu nenhum crime de guerra, nenhum absurdo, nada do gênero. O Peter já se mostrou a favor das sanções, mas sabe o que é engraçado se for analisar sanções? As sanções não são, por exemplo, o pessoal fala ah, sanções contra a Rússia. Ele vai pensar, o pessoal não vai vender caça para a Rússia, tanque para a Rússia, metralhadora para a Rússia, começa a pensar nisso. Mas na verdade não, as sanções são tipo, não vai vender smartphone, máquina de lavar, fogão, carro, bens de consumo, que são para a população russa. Então, no momento que tu tem essas sanções, tu pode até poder dizer oh, não vende nada para o Estado russo. Tá, beleza, o cara vai usar uma máquina de lavar na guerra, sabe, vai ser o russo, ah, bilhete, começa a tirar com uma cara rodando dentro de uma secadora, sabe. É isso que deve estar na cabeça desse cara. Isso daí é simplesmente para tentar pegar e afetar a população russa, que não é o governo russo, mas os estatistas acham que o povo e o governo é a mesma coisa, né. O Peter é um desses estatistas. E vai afetando essa galera para quê? Para tentar gerar uma comoção naquele local e retirar a guerra. Cara, o Putin já reprende a população dele há muito tempo, você não está ajudando. Você está na verdade dificultando a situação da população lá que agora não tem como sair comprando tanta coisa. Mas não, a mamada libertária aí está complicado, cara. O cara está muito doido. O Peter é engraçado. Criticava a mídia, sempre falou de informação descentralizada e distribuída, sempre criticou a mídia. Criticou durante a demia, né. Criticou durante um monte de coisa. Agora que a mídia está falando bem da Ucrânia, eu nem vou criticar, vou e a favor. E daí tu para e pensa, pá, por que o Visão Libertária está pegando, que é uma rede descentralizada e distribuída, né. Quem acredita, não sei, por favor, vocês são muito gêmeos. Por que o pessoal não está criticando? Porque é o seguinte, se tu critica o Ancap soviético aqui, então o descentralizado distribuído do Peter é na verdade o quê? Se for considerar a arte libertária, é uma fraude. Ele está fraudando a galera, dizendo que é uma coisa, mas não é. E daí tu para e pensa, ele já fez esse filtro há tanto tempo de retirar qualquer voz que poderia trazer a razão quando ele está errado, que ele basicamente se aleijou na possibilidade de alguma pessoa escrever um artigo explicando, olha, não, na verdade a Ucrânia está tão errada quanto a Rússia. Se isso aparecer, o Peter bane, o Peter vai retirar o artigo da plataforma do Visão Libertária. Porque é uma rede descentralizada distribuída com características soviéticas, ele controla centralizadamente aquilo ali e por que é distribuída? Porque ele distribui os cargos. Não é que qualquer um pode participar e escrever alguma coisa, ele distribui os cargos, essa que é a coisa. Então, isso daí é o caso. Não, o Eric falou não é fraud porque é a regressagem. Propaganda enganosa, mas isso daí sim, olha aí, quando ele fala que é descentralizado e distribuído e não é, isso daí sim é. Pode ir cuidando. Então ele fica se aproveitando dessa galera aí que pega e vai escrevendo e todo pessoal que tem um certo conhecimento, uma certa, digamos, sem sagacidade, um senso crítico e critica alguma coisa ou fala contra alguma coisa que o Peter não quer, essa galera é atolida do site. Então quem vai sobrando? A galerinha é complacente que faz o que o Peter quer para ganhar R$2 em Bitcoin, achando que estava bafando, né? Porque eu estou sendo pago em Bitcoin R$2,00. Eu preferia ser pago R$10,00 em reais, né? Eu preferia. Ah, e daí, fora aí a favor do Bitcoin? Não, porque eu pego R$10,00 em reais, troco. Nem que eu comprei R$8 em Bitcoin, foda-se, não estou ganhando mais. Mas beleza. Então daí, o pessoal está tudo baixando a cabecinha para o Peter, aproveitando, tentando essas doideiras aí e assim vai. Tem que condenar a agressão da Rússia contra a Ucrânia e também da Ucrânia contra a própria população e da Rússia contra a própria população. Ou vocês acham que todos os russos são a favor do negócio. E, cara, a gente vai chegar num momento que tu vai começar a ter uma onda de cancelamento, como já está tendo em alguns países da Europa, que estão proibindo manifestações para a Rússia. E manifestação para a Rússia, se tu quiser pegar e perseguir o dissidente político, pode ser uma crítica contra a Ucrânia. Isso seria uma manifestação pró-Rússia, digamos assim. Mas se tu for pegar e analisar. E o que acontece nesse caso, se tu for pegar e ainda atrás disso? Tu simplesmente o pessoal está usando essa guerra lá na Ucrânia contra a Rússia, em outros países como pretexto para controle de fala e ainda por cima, o pessoal se aproveita disso para pegar e expandir o controle do Estado sobre o mercado, dizendo, não, agora você, produtor, sei lá, de geladeiras, você tem que pegar e fazer sanções contra a Rússia. Você não vai vender geladeira porque, obviamente, o exército russo pega as geladeiras e converte em T-34, em tanque da Segunda Guerra Mundial. Obviamente, é isso que eles fazem. Eles pegam a geladeira, eles pegam, abrem o compartimento da geladeira, enfiam o piloto e o gunner ali, abrem o compartimento do refrigerador, enfiam a torre ali para fazer o coisa e colocam as esteiras do lado. Exatamente isso que acontece. Por isso que a gente tem que sancionar as geladeiras e os micro-ondas e as máquinas de lavar e os smartphones e as lâmpadas LED e tudo mais. Ah, Foro, está exagerando. Não estou exagerando. Veja o que o pessoal está sancionando, pessoal. Estão sancionando bens de consumo. Olha a loucura. Estão basicamente querendo alisar a população russa. E daí tu vai começando a criar um revanchismo que no final só polariza mais o mundo. Estou avisando isso e é justamente o pessoal que quer que exista a Rússia, bicho papão. Porque daí a Europa tem uma desculpinha para se descentralizar. A Europa tem uma desculpinha para pegar e fazer um monte de tomar lá da cá, tentar pegar e dizer não, você está sendo a favor disso aqui. Eu acho que isso aí, isso que está fazendo aí, eu acho que é para a Rússia. Isso aqui agora vai ser crime contra a liberdade de expressão. Tu tem livre de expressão desde que tu não se expressa a favor da Rússia. Então, se expressar a favor da Rússia é crime contra a liberdade de expressão. Toma cuidado aí. Então o pessoal pega e está caindo nessa. E o Peter, que seria a fonte descentralizada e distribuída, está caindo mais rápido ainda. Os eleitos são judeus. Ele não tem como ser nazista. Isso é propaganda do Putin para invadir. Ai, ai. Essa dele, tá, beleza. Agora um judeu não pode ser fascista. Um judeu também não pode pegar e se aproveitar que os bigodistas estão aí fazendo as coisas que eles estão fazendo e se aproveitar para um ganho político e depois se persegue esses caras. tu extermina esses caras. Isso não acontece. Isso não pode acontecer. Não, é impossível. Impossível. Porque o cara, é tipo assim, o cara tem aqui a cartinha, ele escolheu uma, sei lá, ele escolheu uma classe aqui que ele não pode usar, ele é bárbaro, ele não pode usar armadura, sabe? Pô, está aqui no livro de regra, está vendo? Está no livro de regra. Ó, aqui o bárbaro não pode usar magia, cara. Como que o bárbaro vai fazer bola de fogo? Não funciona, está vendo? Porque ele é da classe bárbaro. Se ele é da classe bárbaro, ele não pode fazer bola de fogo. Ah, no livro de regra. O Peter, ele pensa de uma forma muito simplória quando está dentro da política. Até parece que ele não entende. Na verdade, ele não entende. Esse que é o fato. É tipo dizer o seguinte, como é que pode o liberal pegar e defender desarmamento? Ai, o liberal defender o lockdown? É, é isso que acontece que no Brasil o cara não notou. Políticos mentem. Políticos vão contra os próprios aparentes interesses, né? Então, um liberal defendendo o Estado grande, isso acontece. Imagina, você não vai ter, por exemplo, um cara querendo pegar e utilizar uma coisa que até se diz contra ele, como o liberal se diz contra o Estado, para um fim político, né? O mesmo cara que falou que a Rússia não invadiu está falando que o Ucrânia militarmente não vai ganhar. Anotem aí. Eu estava vendo um vídeo hoje de um cara que fala sobre economia que ele fala que o Putin não acreditava que a Europa iria embarcar nas sanções porque achava que a Europa ia ficar com medo de cortar o gás. Principalmente a Alemanha. De fato, né? Se o Putin cortar o gás, congela a Alemanha. A Alemanha depende do gás russo. Só que a coisa foi tão feia, a população dos países europeus foi tão contrária a essa ação que eles não tiveram... Ah, cara, a Suíça. A Suíça quebrou uma tradição de neutralidade que a Suíça foi neutra. Agora a Suíça decretou a quebra da autoridade, congelou todos os bens do Putin na Rússia. Tá, e... Agora, sei lá, é matéria de autoridade? Pela autoridade, Suíça é uma autoridade em neutralidade. Isso é o pobre, porque muita gente usava a Suíça nos países por conta disso, né? Então, é aquele negócio que a gente está arriscado de ficar preso numa posição de ficar neutra. Ah, não, fica neutra. Não vou criticar a Rússia. A gente está arriscado de ficar numa posição extremamente crítica. Neutralidade não é não criticar uma coisa. Na verdade, neutralidade é não tomar lado. Entendeu? Então, eu, por exemplo, eu critico a Rússia e a Ucrânia. O detalhe é que o Peter, não, ele critica a Rússia. Se alguém criticar a Ucrânia, é ban. É bloco. Ele não quer. Ele não quer ver. Então, tu pode pegar e mostrar por fatos que a Ucrânia está fazendo uma coisa errada. Ele vai passar pano. Eu desafio qualquer um de vocês aí. Vão atrás. Procurem. Não é só porque o Foro está falando. Procurem o que é o Batalhão de Azov. Procurem que são essas coisas e vão atrás. Vocês vão ver que tem essas paradas aí. E ele está passando pano. Se vocês pegarem e mostrarem para ele, ele vai dar bloco em vocês. Estou dizendo isso para vocês. Não, não como libertário. A última coisa que o cara se revela agora é libertário. Está deixando isso bem claro. Olha só. Basicamente admitindo o ponto inicial que a Rússia não é sentinha. Será que o Peter vai dar bloco nele agora? Como é que o Peter vai dar um bloco ao vivo? Eu quero ver como que dá um bloco em pessoa. Vá lá, Peter. Dá bloco em pessoa. A cara dele de quem está desconfortável. Ficou todo vermelho ali. O Kogos pelo menos entendeu o problema, sabe? E a Ucrânia quando pega e tem uma republiqueta ali querendo surgir. Ela diz como assim? Como assim? Olha aqui essa província que eu considero o meu quintal querendo independência. Peter, por favor, para com as suas pesas das medidas. O cara está ficando feio para ti. Está ficando feio. Foi muito feio. Lembra, né? Agora o Peter vai dizer que existe digamos um movimento separatista ilegítimo, tá bom? Não tem pessoas lá que queiram separação de Donetsk e Donetsk. Mas o fato é que esse movimento existe porque o Putin queria controlar toda essa parte para chegar na Crimeia. Qual foi o problema da Crimeia? A Crimeia é extremamente estratégica, mas ela fala que não tem água, não tem um rio na Crimeia. A Ucrânia, ela fez um canal que liga o rio Deneber, que é o maior rio, tem rio grandão da Ucrânia que você vê no meio assim? Esse canal liga o rio Deneber à Crimeia e abastece de água a Crimeia. Então quando a Rússia invadiu a Crimeia... Agora vamos fazer uma pergunta para o Peter. Isso daí não seria uma questão de criar externalidades para a galera que mora ali na Crimeia? Basicamente eu pegar e alterar o curso de um rio, né? Para e pensa aí. Beleza. A gente não está dizendo que a Rússia é santa. Você está dizendo? Tu acha que a Ucrânia é santa, mas tudo isso. E a repressão seguiu. Que legal. E fez comédia também. Era um comediante também conforme você queira chamar o cara. O problema é ele realmente ser um palhaço. Por quê? Por causa de tudo isso que ele fez. A crilomacia dele foi consequente. As ações dele politicamente e legal politicamente foram consequentes. E para piorar tudo ele desarmou o governo. Ele prejudicou até a Brasileira. Ele não desarmou o governo. Ele manteve desarmado, cara. Eu já falei com você. A Ucrânia já é a doente de arma. Na moral, agora vamos pegar e... Já que o Bolsonaro desmamou do micto dele, né? Vamos falar a questão aqui. Porque a gente tem aqui... Eu não vou mostrar o meu EPI. O EPI está aqui em cima. Você sabe muito bem que eu tenho ele. Ele normalmente aparece. Então... Manteve desarmado, né? Por inação, vamos colocar assim. E se tem uma ameaça que a Rússia ainda invadiu o seu país a qualquer segundo, como... Já teve o presidente em 2014. Já teve até o pessoal se armando, né? Por que você quer manter os civis desarmados? Não sei. Talvez para evitar que separatistas consigam mais armas, né? Daí acaba que a Rússia está armando os civis. Como é que fica? Puta que pariu. Não sei dizer. Então, mantém desarmada a população. Mas faz. Opa, agora começou a guerra. Vamos armar todo mundo. Opa, tu tem um dedo em cada mão? Sim. Então toma aqui um rifle. Sabe? Ficou essa daí. Essa que ficou a regra. Tem um dedo em cada mão assim. Tu consegue ver? Sim. Tipo, de outro cara. Não, eu sou o Mário. Não consigo ver. 10 passos na minha frente. Beleza. Toma um rifle com uma baioneta, então. Com uma baioneta. Daí tá safe. Ficou isso aí, cara. Como na Rússia prevente arma também. Não desarmou ninguém. A Ucrânia já era. Só manteve desarmada. Porque, basicamente... É, ele não conseguiu chegar aqui e desarmar a população porque ela já estava desarmada. Mas manteve desarmada. Ah, por favor, cara. Vai contar mais histórias pro teu gado dormir, cara. Puta merda. Por isso que é desarmamentista. Cogos, novamente, não sensato. Peter querendo dar bloco no Cogos nesse exato momento. Ele já deu bloco por menos, tá? Nossa! Desarmamentismo está certo. Parabéns, Peter. É necessário abrir esse país. Não só pro Grânio, pra Geórgia, pra vários países que estão ali no entorno do lugar. Desarmamentismo é certo, Tocla. Mas nada disso muda. Vamos falar, a Rússia, o cara é um merda. Não tem problema, o cara é um merda. Ah, vamos mudar de assunto porque eu estou sendo defutado. Nada muda o fato de que foi a Rússia que iniciou a pressão. Não, mas isso não foi a pressão. E a Rússia é a pressão e que a Rússia tem um projeto muito mais tenebroso do que o conservadorzinho para a pauta. O Estado é um colo do Pito. Agora, o Putin explorou o movimento separatista? Mas isso já vinha dos remanejamentos que o Estado tinha feito na União Soviética. Ele até chegou a emprestar a Crimea para o Crimea. Colgo só uma coisa interessante aqui. Pelo que parece, o entendimento que se tem é que a Crimea seria sim território russo, só que foi, digamos, passado para a Ucrânia com a dissolução da União Europeia. Não, da União Europeia. É questão dos dois socialistas, da União Soviética. O pessoal tem esse argumento. Eu não vi se é tão válido assim e tudo mais. E tem essa questão desse argumento que daí, digamos assim, a Ucrânia começou a se comportar de uma forma e eles rescindiram a cor e tomaram ali a coisa. E não houve, tecnicamente, percer uma invasão. Tu já tinha, digamos assim, a presença das bases ali. Não teve uma cruzada de fronteiras. Simplesmente pegaram e disseram não, agora vocês vão embora. Porque a estrutura que foi a tomada da Crimea em Relâmpago é que tu já tinha bases russas na Crimea. Isso o pessoal normalmente não conta. O pessoal pensa que a Rússia chegou lá, cruzou com um barquinho, né? Compraram um barquinho inflável lá, cruzaram o negócio. Pegaram uma geladeira, clã, pegaram a geladeira que não pode mais estar sancionado. Pegaram uma geladeira e um remo. E daí foram lá os soldados dentro da geladeira remando para a Crimea porque eles não conseguiam entrar pela parte da península porque ali é território cronano. Tiveram que cruzar pela região ali do Cáucaso, né? Saindo da Diasov, do Golfo de Diasov. Tiveram que pegar e entrar por ali numa geladeira ou uma máquina de lavar porque são duas coisas perigosíssimas de colocar na mão da Rússia. Tu sabe que os russos vão pegar e colocar um tijolo dentro e jogar num avião. Ela vai começar a balançar e cair no chão e explodir tudo. É assim que funciona. Por isso que não podemos vender geladeiras e máquinas de lavar e secadoras de roupa para a Rússia. Por isso que as sanções são importantes, clã. Por isso que o Peter pega e defende sanções. Porque também celulares. Pô, tu sabia que celulares podem ser usados para fazer bombas, meus amigos? É. Nós sabemos também que evitar vender qualquer material tipo tubo de aço, porcas, parafusos, pode ser usado para fazer arma, cara. Já viram o que é uma lute? Procurem aí. Pô, cara. Vamos também evitar de vender plástico porque impressora 3D... Não, muito horrível, muito horrível. Não, a Rússia vai pegar e produzir isso daí. ...de forma invasiva e de forma brutal. Profético. Eu falei, o Kalkus é o mais sensato. Não estou dizendo que ele é 100% sensato. ...vocês sabem, a história é escrita do que ganha a guerra. Não faz. Não sei se o lado errado da história é uma coisa complicada no final das contas. O lado errado da história? Que papo descredista. Agora, eu digo o seguinte. tem um pensador, né? Padre Gagarin. Ele diz o seguinte. Só existem duas forças no mundo. A força da revolução e a força da contra-revolução. E quando eu vejo o Putin e os helenenses que querem entrar na União Europeia, eu vejo duas facetas revolucionárias. Porque a Ucrânia estaria em melhor situação economicamente se ela não entrasse na União Europeia porque ela é uma economia não muito sólida, ela vai ser escrava por dívidas de Berlim. Como qualquer país periférico que entra na União Europeia. Ao mesmo tempo provoca o Putin. Então a melhor situação da Ucrânia seria manter, não estou falando, uma neutralidade. E não ficar pegando e atacando separatista, né? Também ajuda. Sendo que ele falou previamente que tinha sido acertado lá, que iria avançar porque a União Soviética foi dissolvida. Olha como o Peter ele se embola na própria narrativa. Ele falou lá atrás, ô, mas eu tinha um acordo aqui, mas daí a União Soviética deixou desistir, então eles avançaram. Agora ele está dizendo que não avançaram. Olha, olha a Jumência. Jumência. Fez o pedido formal para entrar na OTAN, a OTAN se reuniu, avaliou o pedido dela e falou, não, não aceitamos. De tanto e tanto, ela pode replicar, pode pedir novamente. Não sei como vai ser no futuro. Por qual motivo que não aceitaram? Porque ia basicamente pegar e arrastar todo mundo para uma guerra? Ou porque o Putin já estava lá dizendo, ó, se aceitar eu vou pegar e vai ter represário, vai ter doideira, vou colocar o pau na mesa? E o Putin não é um cara que assim, ele já ficou meio que conhecido como um provocador, ele é um intimidador, ele é um mafioso, digamos assim, ele é um trombadinha, sabe? A figura dele seria um trombadinha. Ele fala, maluco, não faz isso daqui, ó. E aí o pessoal fica provocando ele, daí dá uma merda, isso aí o pessoal fica, nossa, nossa, o que aconteceu? Entendeu? Daí o frouxo do Peter fica, ó, não, 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 ó, não vai ter invasão russa, não vai, não vai. Já aconteceu isso, inclusive foi, na época eu ganhei a Georgia e a Ucrânia que entraram com esse pedido para entrar na OTAN ao mesmo tempo. E aí o Trump falou, não, não vou aceitar vocês. Então assim, realmente... Mas é porque se eu não aceitasse a Ucrânia, ela teria que invocar, a gente não tá falando, a Ucrânia ia agir. Exato. Não, mas se o Trump tivesse notado, o Putin não ia agir. O Putin não é maluco. O Putin agora, sinceramente, eu não sei mais, né? Depois disso, porque eu acho que ele fez uma loucura, tá ameaçando o Filânia também. O Putin tá com algum problema. O Putin tá com alguma coisa, a gente não tá sabendo, o cara tá mal, não tem essa. São insérios de opulência, não dá pra saber tudo. As informações publicadas, todos os votos bem, tem. Com algo sendo sensato, e o Peter simplesmente, não, o lado aqui que a mídia tá tudo a favor, é o lado que tá falando a verdade. Porque os especialistas da guerra, falaram tal coisa. Imagina se o Peter pegasse e tivesse o mesmo pensamento sobre a demia, né? De 19. Imagina se ele tivesse a mesma posição. O que seria o canal Visão Libertária? Mas aí, quando muda o assunto, aí fala Ucrânia ali. Ai, Ucrânia. Ai. É que eu sou uma capa soviética, eu tenho amor pela Ucrânia. Eu gosto de Ucrânia. E, se não me engano, foi o Trump que disse, né? Nunca se mente tanto, como antes das eleições, durante as guerras, e depois das pescarias. Ia ser engraçado se daí, por exemplo, imagina se eu tivesse lá e o Kogos me chamasse, né? O Peter ia ficar mais vermelho ainda. Agora eu vou deixar lento, porque o Porto, quando tá bebendo, ele fica sensato. Então dá pra ouvir o Porto, tá? Ah, eu esqueci que ele ainda fala devagar. Vamos voltar pra 1.5. Ah, o Peter conseguiu o que ele queria. Chamou o Porto, o Kogos se distraiu, e o Peter sai daí, tipo, oh, não vamos continuar essa discussão, porque o Kogos tá lavando o Peter na discussão. Pessoal, quem vai votar nele? O Libertário não vai. Então vai ser só a Bolsa Minha mesmo. O cara vem da Ucrânia, o Rússio quer vir falar de eleições brasileiras. O cara chegou, pegou literalmente o bonde andando aqui. Pronto. Eu tava assistindo essa porra lá no carro, no Uber. Não fala pra lá pro meu canal. O pessoal vai beber cerveja, porque agora que eu é cerveja, vai briga, entendeu? Vamos parar que eu me sem conta. Só pode falar mentira, mas não vai falar pra mim. Vou dar um exemplo que o professor Júlio Louredo disse. Se você tá lá na França, em 1890, você vê os cristãos democratas e os cristãos positivistas. Você vai tomar o lado de quem? De ninguém. Você vê os social-democratas. Deixa eu me interromper na minha live, ó, caramba, do carro. Você tá na Itália, eu tô falando. Na Itália, você tá lá em 1920, você vai tomar o lado dos fascistas ou dos social-democratas como isso? De ninguém. De ninguém. Então eu vou ouço o seguinte, calma a boca, Porto, na boca. Então o meu ponto é o seguinte, eu não vou tomar o lado nem da OTAN, nem da Rússia. Beleza. Olha aí, qual é o mais sensato, quem diria? Agora, diante de tudo o que aconteceu, o Putin violou, quebrou a paz, violou todas as normas do direito, tanto positivo quanto natural, e ele tem que ser objetivamente ponderado nesse ponto, eu tô a favor aqui do Peter. Pronto, pronto, é isso daí. O que o Putin tá errado, beleza? Isso não é discutido. É isso daí. Então o Peter conseguiu fazer o quê? Criar uma distração, tirar a atenção da galera, o Kogos parou de pegar e dar no dedo do Peter direto e ele pegou isso aí com uma concordância pra terminar a live rápido. Olha que coisa bonita. O Putin, mas é isso daí, é verdade, não tem esse papo não. Deixa eu encerrar a minha live aqui também. Que Deus abençoe aí quem doou também, quem tá doando aqui pra live. Tá, calma aí que a live não acabou, aí eu tenho mais live, tá? Tem mais coisas. No caso, por que eu tô dizendo que o... Tipo, o Peter eu já expliquei pra vocês qual que é o problema. O Peter simplesmente tá passando pano, se encontra dizendo feito um maluco, né? Ô, não, porque a União Soviética deixou de existir, então a OTAN pode avançar. Não, a OTAN não está avançando, quem tá falando isso tá falando besteira. Então o Peter tá falando besteira, isso já tá óbvio. A questão toda... É, tá 38.8. A questão toda que acontece é o quê? A gente tem que pegar e cuidar justamente disso. Tipo, olha como o cara tá se enviesando. E o cara que controla centralizadamente uma fonte de informação, que é a visão libertória, a sua fonte centralizada e distorcida de informação, que ele pega de forma fraudulenta e fica dizendo que é descentralizada e distribuída. O cara se vende como Bitcoin quando de fato ele seria uma Ethereum. E nem tão bom em ser o que ele se dispõe a ser, né? Então o que acontece nesse caso? Mantendo aqui o ponto principal. Por que eu digo que o Kogos tá sendo a pessoa mais sensata nesse caso? O Kogos, ele tá sendo a pessoa mais sensata nesse caso? Porque ele tem uma posição de neutralidade e obviamente todo mundo tem uma posição de anti-guerra. Eu imagino que o Peter não seja a favor da guerra e tudo mais, né? Mas vejam esse trecho aqui que eu acho uma coisa muito interessante que o Kogos pegou e falou e eu acho que tem que pegar e ser exaltada principalmente nesse vídeo aqui. Depois eu continuo sobre o problema ali do Ancap soviético. Só pra dar um contexto, ele tava falando da questão lá daquela santa lá em Fátima e tudo mais, tá? Então ele tá dizendo Ah, isso aí é a profecia que aconteceria da Rússia, tá? ...os mandamentos de Deus e condenar essa guerra que tanto viola o quinto mandamento. Que tanto viola o sétimo mandamento. Agora, o que me inspirou a fazer esse vídeo foi o seguinte. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha a sensatez do cara. Aqui, vocês veem a foto desta combatente ucraniana e o seu gato. E aqui vocês veem a foto também de um combatente russo e o seu gato. Aí você fica pensando, né? Os dois não se conhecem, os dois não tem nada contra o outro pessoal. Os dois poderiam ser amigos, poderiam ser conhecidos. Nenhum dos dois queria estar nessa situação. Provavelmente são pessoas boas e que foram levados a essa situação esdrúxula que é a guerra, né? E aí eu escrevi no meu Instagram o seguinte. Esses dois que vocês viram aqui poderiam ser amigos, poderiam ser namorados, poderiam estar casados, poderiam encher a casa de gatos e de crianças. Poderiam enriquecer-se mutuamente. Material e espiritualmente. Eles não têm absolutamente nada um contra o outro. Provavelmente são pessoas boas. Poderíamos imaginar como seria a vida deles, né? Poderíamos imaginar que essa combatente aqui, ela é ucraniana, mas ela gosta de literatura russa, música russa, culinária russa. Talvez ela despreze o Zelensky. Podemos imaginar que esse combatente russo, ele tem carinho das suas memórias de quando ele foi pequeno para a Ucrânia como turista. Ele guarda a Ucrânia com carinho. Mas por causa das elites demoníacas que controlam os grandes bancos, as grandes corporações, controlam os políticos de ambos os lados. Eles mexeram as peças até que o resultado fosse esse resultado terrível. Um atirando no outro. Talvez ela atire nele, talvez ele atire nela. Nunca, no mundo livre, esse seria o resultado. Nenhuma guerra resultaria de um arranjo de liberdade individual. é a escravidão das vontades que desemboca nesta sinfonia infernal de fraticídio. E aí, eu parafrasei um cara que eu não gosto, um cara que tanta destruição causou também, mas que talvez ele tenha parado para pensar. O general Sherman, que colocou a tanta em chamas, ele disse, se somente aqueles que não escutaram os gritos de dor, o terror dos petardos e das balas unindo, poderia aclamar por mais vingança no campo de batalha, reparações históricas e redentismo. Só quem não esteve lá. Se esses dois indivíduos da foto que eu mostrei para vocês pudessem escolher, pudessem conversar e chegar a um consenso, qualquer um dos dois ia preferir qualquer saída política que não fosse a guerra. Porque, pensa, até Napoleão Bonaparte, sanguinário, cruel, megalomaníaco, sedento de poder, até ele se arrependeu das suas próprias glórias militares quando ele viu o cadáver de um soldado e o cachorro que era desse soldado uivando. Uivando de forma triste do lado do cadáver. Até o Napoleão percebeu ali. Imagina se esses dois, então, esses dois jovens que eu mostrei para vocês com seus gatinhos, se eles também não abdicariam de qualquer falsa glória militar ali. Porque, no final, isso não tem glória nenhuma nisso. Para ter uma vida pacífica. Então, pessoal, está vendo assim, essa posição do Kogos é uma composição extremamente sensata. Beleza, vocês podem dizer, ah, mas o Kogos Menino estava falando sobre igreja. Beleza, beleza, beleza. Falou sobre igreja, tudo bem, falou. Mas, o restante da posição é extremamente sensata. Esse que é o problema. Não tem lado para torcer porque a situação toda é orquestrada para ser caótica, para ser errada, para não ter lado certo. Esse que é o ponto, entendeu? Esse que é o ponto, de maneira geral. Ficar defendendo, ai, a Ucrânia, a Rússia, não sei o que, é um absurdo. Porque, simplesmente, tu está pegando e querendo, digamos assim, que essa peça, esse teatro, digamos assim, esse teatro político siga ocorrendo e, obviamente, siga ocorrendo sendo pago pelo sangue de pessoas inocentes ou pessoas que não queriam estar ali. Pessoas que, muitas vezes, tiveram que, foram forçadas a lutar numa guerra. E esse é o ponto que o Kogos foi extremamente sensato. Deixo isso aqui na mesa. Kogos, por mais que ele tenha, tipo, coisa incoerente sendo dita, por mais que ele fale vários absurdos, por mais que também boa parte das coisas não concordem muito com ele, o Kogos pegou e falou uma coisa extremamente sensata e tem que ser reconhecida por isso. E daí o que acontece? Você vai ver, ah, o Peter, que o pessoal sempre diz, ah, que o Peter é muito mais ponderado que o Kogos, o Kogos é muito reativo. O Peter conseguiu ser pior que o Kogos. Ah, e o Porto? O Porto é o gênio, conseguiu refutar a existência, Aristóteles, a gravidade e tudo que existe. Conseguiu ser pior que o Kogos. Então, vou colocar aqui, o pessoal que segue o meu canal e acha que o Kogos é a pior pessoa para poder falar qualquer coisa. E eu não estou dizendo que ele representa o libertarianismo, tá? Eu só estou dizendo que nessa posição sobre a guerra ele representa a sensatez. Se o Kogos é a pior pessoa que tu consegue imaginar, para e pensa. Se ele é o pior, onde é que o Peter está? Onde é que o Porto está nessa escala? Pessoas que estão defendendo um dos lados, que estão querendo pegar e não só ter, que essa tragédia aí tem um vencedor, né? Nesse caso, tipo, tem a Ucrânia vencendo e tudo mais, vamos colocar assim, mas apoiando sanções. Apoiando que, digamos assim, haja ainda mais vítimas, que haja ainda o povo russo sendo atacado. E vocês podem ver o que está sendo sancionado. Não está sendo sancionado tanque, né? Munição, armas, peças de artilharia, roupas para a soldação. Não, está sendo sancionado, tipo, talheres, canecos, tela de computador, microchips, coisas do gênero, sabe? Placas de vídeo. Entende? Ah, mas daí o exército russo vai poder pegar e utilizar isso daí para fazer alguma coisa. Ah, por favor, né? Por favor, o consumo deles não é tão grande para esse tipo de coisa. Pegue e coloque aí, computador e demais. Quando tu colocar na mesa, tu vai chegar na conclusão que simplesmente essas sanções não é para atacar o governo russo. É para atacar... Pera que ferrou aqui o negócio. O que que aconteceu aqui? Mandaram uma mensagem aqui do nada. Foi tu, Sara? Desculpa, pode repetir? Eu não entendi. É o Google que eu estou aqui. Não, eu acho que coisou o Google aqui. Estava aqui na pergunta. Mas se você não te ajuda com alguma coisa, é só dizer. O que que aconteceu com o Google, cara? A voz do Google apareceu aqui do nada e está, tipo, falando as coisas. Deixa eu ligar a câmera de novo. Alguma coisa que aconteceu com o Google. Mas voltando ao assunto. Tá, o Kogos, vamos colocar aqui. O pessoal acha que o Kogos é a pior pessoa do mundo para falar alguma coisa. Ele está sensato nesse ponto. E aí? É o ponto de corte, cara. É o ponto de corte. Qualquer coisa abaixo disso está sendo pior que o Kogos. Está sendo menos sensato. Entendeu? Então, esse que é o grande problema. O que que está acontecendo aí com essa galera? O pessoal pegando, passando pano, não notando que existe, sim, os batalhões lá, que tem o batalhão de Ozov, que faz isso daí, né? O que é um batalhão paramilitar subordinado do governo. Bombardeiam civis, atacam civis, há oito anos, mais que isso até. Tem histórico para isso. Recusam pegar e deixar uma galera ali que não quer o Estado ucraniano em cima deles. Recusam deixar essa galera sair. Olha a escala disso. Talvez não seja a escala russa contra o Ucrania, mas agora tu vai dizer que o Ucrania está certa, que o Ucrania é inocente. Como é que vocês chegam nessa posição absurda? E o pior, o Peter defende isso daí e o pessoal pensa ah, é todo libertário a favor. Não, libertário não é a favor nem de intervenção. E daí o cara fica defendendo todo tipo de sanção que acaba sendo sanção focada em, por exemplo, ah não, veja só, a gente vai pegar agora e evitar vender isso, isso e aquilo, vamos deixar de vender eletrônico, micro-ondas, essas coisas. Ah sim, a guerra vai ser vencida porque um lado tem mais micro-ondas que o outro, um lado consegue comprar mais micro-ondas que o outro. Olha o absurdo. Completo absurdo. E simplesmente é isso, pessoal. É tipo, os pessoal chegaram num ponto que eu acho que assim, não tem mais volta. Ou a galera começa a sacar que o Peter, ele não tem uma posição libertária e isso tem que ficar muito claro, a posição dele não é nada libertária e ainda mais ele ficar dizendo pra todo mundo ah, a gente tá aqui a rede centralizada distribuída no qual ele fica banindo qualquer pessoa que tenha um senso crítico contra ele, né? Ele fica banindo, daí a qualidade do canal dele vem caindo constantemente, os argumentos ficam cada vez piores, o pessoal não sabe diferenciar os divulgados, ficam falando que duas coisas que são diferentes, o objetivo e o meio são a mesma coisa, né? Então, esse que é o grande problema. Vitro Berpardo Boa noite fora, a live está excelente como sempre, porém gostaria de pedir algo que você trocasse a palavra sensato por Beized ou Lúcido. Beijo no vomunco. Tá, o Kogos foi... Shad Kogos colocou o Peter Sojado no seu lugar. Tá, Beized e o Peter foi cringe. Tá? Vai ver o Kogos conseguiu se livrar do cativeiro do Palio Focos que o Palio Focos colocou ele e ainda matou com uma overdose de cloroquina. Acho do Newman. Newman fala muita besteira, falou Oi, o que importa as armas de fogo se o pessoal tem armas de energia? Sabe, falando que são inúteis. Olha, o cara fala umas besteiras assim que é sem tamanho, cara. Sem tamanho. Oi, armas de fogo são inúteis. Só tem armas de energia. E aí, cara? Agora virou super trunfa essa porra? Ah, o cara... Sei lá, tem um cara invadiu a minha casa. Eu tenho uma 9mm aqui. Ah, mas o cara estava usando uma espingada calibre 12. Obviamente, ele vai ganhar. Eu tinha uma pistola calibre 22 e o cara entrou com uma 9mm. Obviamente, o cara que tem uma 9mm vai ganhar. Esse é o negócio. Tipo, ah, não. O cara tinha um rifle de precisão e estava a 300 metros. O outro cara tinha um lança-foguete. Logo, o cara que tem um lança-foguete calibre maior vai ganhar. Olha o absurdo, sabe? O cara acha super trunfo. Arma é super trunfo. Se tiver uma .50 em casa você é invadível. Não, é in-invadível. Você não pode ser invadido. Você está 100% seguro. .50 é 100% seguro. Nem Estado, nada entra. Não entra nem Wi-Fi na tua casa. Tu coloca .50 na mesa o sinal cai na hora. Não entra nem Wi-Fi. Infelizmente, o Estado ucraniano está atrapalhando cada vez mais. O pessoal que poderia tentar fugir da Ucrânia não pode. Tem famílias sendo desestruturadas tipo, mulheres e crianças fugindo porque os homens não podem pegar junto. Já as pessoas aí mais vulneráveis. E vai que, não quero que isso aconteça, mas vai que aconteça uma tragédia ainda maior em uma escala familiar. O cara sobrevive à guerra, vence e, sei lá, a mulher dele foi esgurpada, as crianças dele foram violentadas e isso em outro país porque fugiram. E aí? Olha essa tragédia. Uma coisa que ele estava lá no fronte porque o governo mandou ele fazer, só que ele não estava lá no seio da sua família conseguindo proteger, conseguindo prover pro lar. E aí? Como é que fica? Olha isso. E outra, você tem mais perdas ainda. Olha o que acontece que tu pode ter várias pessoas morrendo pra no final sair, sei lá, o cara ainda aproveitar isso daí, aproveitar das pessoas que estão fazendo isso, se armaram e depois querer voltar tudo pra trás, desarmar todo mundo, pegar e aumentar o controle Opa, você está sendo pra Rússia, olha aqui, ó. Então, pelo que que o pessoal está lutando? Fazer sanção é uma posição agressiva. Tu está analisando como o governo russo? Ah, a gente vai lesar a população russa, então ela vai lesar o governo russo. Não, então, pera, tu está basicamente dizendo o seguinte, guerra é horrível e tu tem civis sendo lesado. Logo, a solução é a gente lesar civis? Como assim, cara? Você sabe? Não faz sentido isso. Aqui, ó, está faltando para a turma o entendimento que guerras são confeitos entre governos e não entre países. Sim, a população muitas vezes está contra a guerra, a população muitas vezes não quer guerra, né? Quem quer guerra são os governantes. Os governantes estão pegando, socializando os cursos e jogando para o negócio. Fala, Closinho, tudo beleza? Como é que vocês estão hoje? Tudo certo? Viram as notícias, descobriram que acharam o Chupa Cold, que é heavy, né? Uma criatura mitológica, lendária, que a gente pensou que só existia aqui no Brasil, mas não, foi também exportado. Elas olham, cara. Elas olham e eu vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos. Funciona demais. Funciona demais. Sério, não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas e, assim, é inacreditável a facilidade. Mano, eu estou mal. Estou mal, estou mal. Eu passei agora, são quatro barreiras anfandegárias. São duas casinhas em cada país. Mano, eu juro para vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. deusas, mas deusas, que você casa e, assim, você faz tudo que ela quiser. Assim, eu estou mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras para expressar. Quatro, assim, quatro dessas eram minas, assim, que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagasse, você limpou o co-dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passava, eu vou voltar para cá. Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano, é que nos últimos três anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só para pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já está avançado. Para começar, que ele fala sueco. Então, assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo, você nunca pode ir para as cidades litorâneas. Você nunca pode ir para as cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para as cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela, que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso. E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Realmente, assim, juro por Deus, é outro mundo. Eu tenho 35 anos, eu nunca vivi isso. Já estou comprando minha passagem para o Leste Europeu para o ano que vem assim que chegar em São Paulo. Mano, só vou falar uma coisa para vocês. Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida, eu tenho 35 anos, eu nunca na minha vida, nunca, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, sei lá, de, sei lá, nem sei, estou sem palavras, cara, de uma fila, sei lá, de 200 metros, mais, só, assim, só deusa, só deusa, assim, só deusa, é só, é sem noção, cara, é inacreditável, é um bagulho assim, fora de sério, assim, se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu estou mal, eu estou triste, assim, porque é inacreditável. E está agora fazendo suas aparições lá. Então, esse vídeo vai ter duas partes, basicamente, ou dois modos, vai ter um modo sério e vai ter um modo zoeiro, eu não quero pegar e, e ficar, digamos assim, tão sério sobre essa, sobre essa questão, né? Então, vamos começar pelo seguinte, vamos começar sobre a questão de piadas, porque o pessoal pode dizer, ah, puta hipocrisia, olha só, todo mundo estava fazendo piada sobre pegar e adotar uma ucraniana, agora que o cara pegou e falou que gostou das ucranianas, que fazia parte do espírito da piada, né? Valeu pela pinga aí, Jaffer Rocha. O quadro do espírito da piada agora é problema. Bem, o que eu vejo que seria o problema dessa colocação do Arthur, não é a frase em si que ele está dizendo, as palavras que ele está usando e tudo mais, é o que ele pega e expressa com isso, o pretexto que ele estava usando dessa viagem, que a gente já sabe que político quer usar para ganhar voto, mas o pretexto que ele usou também é a ajuda humanitária, e o que isso acontece já no mundo, porque o Arthur Duval está, digamos assim, escancarando uma porta que traz um assunto pertinente que eu já queria tratar aqui no canal, que é a questão de assédio, questão de ajuda humanitária, né? E, digamos assim, deveres fiduciários, mas não se aplicando somente a questões monetárias, né? Então, o que aconteceu nesse caso? O Arthur, para quem não sabe, tem o último vídeo postado até o presente momento no canal, que ele falou, dizendo, ah, não, aquelas são fáceis, são pobres, não sei o que, basicamente, dizendo que após a situação da guerra passasse, ele pretenderia fazer turismo para a região, a fim de ter, digamos assim, satisfações carnais, né? Se vocês forem considerar na mesa, assim, ah, mas então você está acusando ele do crime de turismo sexual, eu não vejo que seja um crime, tá? Eu não vejo que seja um crime no sentido da ética do negócio. Ah, mas tem gente que dá escravizada para isso, sim, o crime daí é escravidão, são essas coisas. Agora, uma pessoa ir para um lugar para comer alguém, é tipo, tá, então quer dizer que se eu saio da minha casa para lá, é o quê? Então é turismo também? Ou tem que cruzar uma fronteira? Né? Ou se tu mora na fronteira, como é que fica? Também tem essa questão, né? Então, o ponto todo que eu quero pegar e comentar com vocês não é a frase em si, não é os detalhes, não é as coisas, vai ter umas piadinhas de vez em quando, mas o ponto no geral é a questão de tu ir para um lugar querendo oferecer ajuda humanitária, né? E o gato está pulando em mim. Tu quer ir para um lugar querendo oferecer ajuda humanitária e usar dessa posição para se aproveitar, digamos, das pessoas que tu, em teoria, está ajudando. Não estou dizendo que o Arthur Duval fez isso, mas isso é uma coisa muito comum hoje em dia no mundo, né? Tu pode ver, por exemplo, o que acontece na África com as delegações de ajuda humanitária da ONU que acabam tendo, digamos assim, um esquema de sommelier de crianças no meio, onde a criança, digamos assim, tem que primeiro, vamos colocar assim, tomar o leite para ganhar comida. É, isso acontece na África. Então, tipo, o fato do Arthur estar, digamos, expondo esse assunto, escancarando e trazendo atenção, né? É justamente esse o ponto que eu quero tratar com vocês. O que seria, então, essa violação dos direitos fiduciários que eu chamo, né? Quando tu pega e diz que tu vai fazer uma ajuda humanitária e tudo mais e acaba fazendo essa violação. No caso, imagina assim, vamos pegar um exemplo com o Arthur, no caso, ele não fez isso que eu vou dizer, mas pega esse exemplo. Vamos supor que o Arthur simplesmente começasse a usar a posição dele de estou vindo aqui para ajudar o pessoal que é refugiado, olha que eu sou famosinho na internet e basicamente dando a entender para as pessoas que estão ali em desespero, dizendo, não, olha aqui, se tu fizer o que eu quiser aqui, pode ser que tu ganhe um asilo, pode ser que eu te traga de volta comigo para o Brasil, né? E não estou dizendo que ele fez isso, estou dizendo, imagina, ele está dentro do mundo de possibilidades. Ah, posso pegar, te ajudar aqui, posso pensar em ti quando for distribuir comida, sabe? Te colocar no topo da fila, tu pode ter um filho, tu pode ter uma família, tu pode ter avós, sabe? Então, é, a decisão no final é minha, então tu tem que chegar aqui e fazer um favor, vamos colocar assim. E tu usa essa tua posição de poder, né? Se aproveitando do que seria, digamos, uma posição de confiança sobre o teu papel ali dentro para receber vantagens. Isso sim é sério, não tem dúvida sobre isso, eu não estou dizendo que o Arthur fez isso, eu só estou descrevendo essa situação como um exemplo, né? Só deixa eu ver aqui o que eu acho que passou no seu chat. Uma pequena ajuda para você não ser pobre e se tornar vítima de um turismo sexual gaúcho. É complicado, pessoal. Vocês liberavam que ele descer a todos aqui. A questão toda que eu quero, então, dizer sobre isso é o quê? Tu tendo essa posição no qual, a princípio, teria uma posição que depende da confiança dos outros, ou que tu exercesse certa prudência, ou, digamos assim, um dever fiduciário para os outros, não só com questão de dinheiro, mas os bens que tu quer distribuir e tudo mais, tu tem que ter uma certa lealdade a essa causa. Não é simplesmente uma coisa que se declara e pronto, acabou, e nada mais acontece, tu tem uma carta verde para fazer o que tu quer. Na verdade, quando tu se anuncia fazendo uma ajuda humanitária, faz todo sentido ter deveres fiduciários para essa causa, e qualquer coisa que desvide, isso tu poder ser penalizado por isso. Eu não acho que a posição do Mamãe Falei caracteriza, digamos assim, um crime no sentido ético, mas eu vejo que é aquele negócio que está na borda, sabe? Porque era só uma questão dele começar a atuar. começar a atuar justamente nesses desejos, vamos colocar assim. Então, é uma questão bem complicada se vocês forem parar para pensar. Tu tem sim uma responsabilidade daquelas pessoas que querem pegar e prestar algum serviço, mesmo que seja, digamos assim, uma caridade, mas uma caridade no qual eles pegam e se aproveitam, não é que se aproveitam, eles ajudam pessoas numa situação de miséria, de desespero e tudo mais, e eles podem acabar se aproveitando dessa questão. O Arthur, no caso, falando, vai, é só mostrar o Instagram, nossa, o Guilherme deu bom dia, ela está tão na sua, e tudo mais. Então, o que acontece? Isso pode pegar e se desenvolver para alguma coisa que no final o cara usa isso daí a fim de ganhar um favor, a fim de ganhar, fazer a outra pessoa tomar uma decisão achando que vai ganhar uma coisa, ou ele que está anunciando, tipo, ah não, eu vou ajudar, estou aqui para ajudar, não sei o que, está basicamente, tipo, em questão de caridade, está basicamente querendo uma troca, né? Tipo, ah, para eu te ajudar tu precisa me passar uma coisinha. Ou seja, nós, com o pecado original, temos uma tendência de fazer com que o amor seja uma espécie de comércio, uma espécie de utilidade. Eu amo, mas eu tenho que ter uma vantagem nisso tudo. E isso é o grande problema, ao meu ver, que é uma questão que não é muito falada. Tipo, o Arthur, ele pegou, encostou no problema, né? Tipo, chegou ali, encostou, foi bem na divisória que eu diria, ele simplesmente falando isso e falando dos planos dele de voltar e que o Renan Santos, ele pega e já tem todos os esquemas para ficar fazendo isso, não visitar nas zonas de guerra, mas visitar cidades pequenas em lugares onde tem loiras, né? No caso, ah, não, o pessoal está falando de ucraniano, o Renan Santos não vai nas ucranianas. Sim, ele vai nas escandinavas. E a questão, ó, o Jeffrey Roth falou aqui, querer um favor seria crime antiético? Não. Querer um favor não é o crime. O problema que tu faz é uma quebra do dever fiduciário, que é o seguinte, eu estou chegando aqui dizendo, eu vou pegar e ajudar a... eu vou ajudar a galera, eu vou ajudar a galera, eu vou distribuir alimento. Aí, chega uma pessoa ali, uma mulher, e eu digo, não, todos os alimentos do dia de hoje já foram dados, a regra é quem chegou primeiro recebe, recebe o alimento. Ela fica meio mal, assim, só que eu olho, pá, uma guria meio bonitinha, pá, chega assim e falo, não, vamos fazer o seguinte, vamos ali atrás, né, eu te dou uma comidinha, vamos falar assim, e daí amanhã vai ter um saco de arroz reservado pra ti. Então o que acontece? Tu está criando uma quebra dos deveres que tu estabeleceu previamente, entendeu? Esse que é o grande problema. Daí, o ponto que eu estou dizendo é esse, eu não vejo que ele fez algo antiético, foi assim, tremendamente filho de uma puta fazer uma coisa dessas, tremendamente, digamos assim, malicioso. Ah, o pessoal pegar e fazer piada da, ah, doite sou ucraniano, é malicioso? Ao meu ver não, porque tu está simplesmente tentando trazer atenção à guerra que está ali na Ucrânia. Tu está espalhando um meme e trazendo atenção pra essa guerra que está acontecendo na Ucrânia, talvez até trazendo atenção porque o pessoal tenha, digamos assim, ah, olha só, tá, preciso de uma ajuda humanitária, o pessoal está falando isso, o pessoal vai atrás, começa a estudar um pouquinho, começa a entender, e esse meme, essa piada se torna, digamos assim, um vetor pro pessoal ver o estado geopolítico das coisas. Agora, o meu mãe falei, e lá, pra fazer um lacroturismo, ah, olha aqui, estou aqui na linha de frente, não sei o que, estou ajudando, nossa, estou distribuindo molotov pro exército ucraniano, nossa, cacacacacá, vota em mim. E ele, um cara que gosta de ficar cancelando os outros, quando isso acontece, simplesmente, digamos assim, karma, né? E se daí é tipo, é antiético? Não? É filho da puta? Provavelmente, ao meu ver sim. Depende da tua opinião, tu pode achar que não, teve um monte de cara passando pano pra que ele dizer, não, tipo, não, isso acontece em qualquer grupo, mas o ponto, no geral, que eu digo é, o cara vai lá a fim de ajudar e já está pensando na vantagem que ele vai ter ali na frente, né? Pelo menos, ele não atua de uma forma a fazer essa quebra. E vamos colocar de volta nessa piada, pá, a Rússia ficou sozinha, o cara só essa piada, ah, uma piada tosca? É uma piada tosca, né? Podemos considerar uma piada tosca, assim como a piada do, a dotia ucraniana, mas, se tu for parar pra pensar, algumas delas podem servir até pra apontar uma coisa, tipo, ó, tá tendo um conflito na Ucrânia, isso aqui é bem complexo, olha essa mulher aqui, tá, agora olha aqui, ó, o Rússia tá fazendo isso, a trilha tá acontecendo isso daqui, o pessoal tá fazendo essa e essa coisa, aí tu começa a puxar a galera pra discussão, né? Então não é que, ah, não pode ter meme, não pode ter piada, né? Não pode ter o riso, não pode ter a graça, a gente não pode pegar e fazer uma piada sobre uma tragédia, isso aí a gente pode fazer. O problema é o cara pegar e se dizer um defensor de alguma coisa, de uma ideia, principalmente de ajudar pessoas em necessidade e o cara tá lá abertamente dizendo que quer se aproveitar das pessoas, ó, são fáceis porque são pobres, né? Ah, olha aqui, quando acabar a guerra eu vou voltar pra cá, porque elas são bem gold diggers, é só tu pegar dinheiro, que é dinheiro roubado basicamente do contribuente, né? A pessoa que é obrigada a pagar e a mamãe falei que ia ir lá adotar as russas com ter o dinheiro, né, cara? Então isso só mostra o fato que eu, Kogos, uma galera aí já vem falando há um tempo, liberal é, é aquilo que o mamãe falei que ia lamber, liberal é aquilo que o mamãe falei lambe, né? Então imagina a cena, cara, o maluco consegue uma russa e fala, amor, comeu uma peijoda hoje, né? Manda foto, manda foto, quer nude? Não, 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 quero foto do tolete, manda foto do tolete, cara assim, imagina a cena, né? Nossa, cara, tá parecendo um hambúrguer vegano esse negócio aqui, pra quem tá lá no grupo sabe o que é um hambúrguer vegano, tá, feito com raipo, com milho, né, rúcula, mas um monte de tralha, quem segue eu ali no Twitter também sabe o que é um hambúrguer vegano, então é tipo, o cara quer lá a foto do hambúrguer vegano, quer um crânio na sol, então eu falo, ó, não limpa, não precisa, então é foda isso aí, cara, o, a cara tá rindo aqui, é um assunto que não é muito legal, mas deixando bem claro, existe sim, questão de assédio sexual, abuso de autoridade, abuso de poder, ou abuso de confiança, podemos colocar nesses termos, dentro da ética libertária, porque é uma deturpação de um contrato, ou uma manifestação do que tu vai fazer, né, é tipo, vou dar um exemplo, ah, por que que isso daí é tão grave, imagina que tu se rende, uma pessoa se rende, diz, ah, não atira, não atira em mim, só se rendeu, né, aí quando a pessoa, digamos assim, pega e guarda a arma, ou se distrai, faz qualquer coisa, a pessoa tenta pegar e matar outro cara, tá vendo que isso daí, digamos assim, é uma traição do que seria esse princípio, claro, a gente pode ver, imagina que é uma vítima inocente que tá se rendendo, aí o bandido vai pegar, um agressor, ou violando o contrato, aí sim, tá, então eu quero que deixar, quero deixar isso aí bem claro, pô, tem palpite de quem vazou esse áudio, ah, alguém do grupo, obviamente, né, mas imagino que, ia ser alguém do grupo que foi lá e sacaneou ele, não gostava dele, levou, o cara pegou e sacaneou alguma coisa, o cara simplesmente foi lá e vazou o áudio e já deu, mas cara, o maluco que fez isso daí, olha, esse aí foi sniper, cara, esse aí abateu a carreira política do Arthur de uma forma fudida, tá, o cara fez mais pra evitar socialistas entrar no poder que todos os gradualistas juntos, só pra ter noção, ai, ai, pô, corte sua barba, senão você daqui a pouco vai estar parecendo o Peter Turguniev, corto hoje mesmo, que eu vou tirar a barba ao vivo, como faço pra te enviar um texto sobre teoria política, aqui ó, esse e-mail, tá, pode enviar pix ou texto, tá, pra esse e-mail, e aí essa bactéria me deixou mais macho, que tipo bactéria é essa, né, a doença te deu uma voz de locutor, fúrgura, dói a garganta, daí o que tu faz é tomar coisa tipo própolis com, própolis diluído no álcool, coisa do gênero, ou se tu quiser pegar e fazer a cura soviética, qual é, tu pega um shot de vodka, faz uma pastinha de alho, joga ali dentro, umas pitadas de pimenta do reino e toma, e cara, você cura até coração partido, sabe, deixa eu ver aqui, por isso é uma semana de nofap, sou vindo no escuro, ASMR, e aí Closinho, como vocês estão, tudo calminho, é que sua floreta de enxufre, este que é o gás que deixa a voz dessa forma, posso conversar com vocês assim, por um bom tempo, eu agora, com 27 anos, estou tendo a puberdade, pela primeira vez na vida, e assim virá também, um surto de crescimento, onde eu ficarei com mais de 1 metro e 94, 19 horas, ele está na missa, ou no protesto, é algum desses dois, tudo tranquilo, Cogos, como é que está? Nós já estamos ao vivo? Já, já estamos ao vivo, então foi, está tudo ótimo, muito bom aqui, mais uma joint operations, mandar um abraço aí para o clã, um abraço para o clãzinho, e para o pessoal do Cogos Verso, de todos os cantos, toda grande frente libertária, anarco-capitalista, conservadora, etc, exato, é o que a gente está precisando, você está um pouco melhor? Ah, estou melhor, só estou com uma voz viril agora, como sintoma, efeito colateral, é tipo aquele negócio, a placa bacteriana, daí deixa tu com aquela voz, de quem recém acordou, sabe, está com voz de batalhão Azov, para intimidar os outros? Bah cara, nem fala isso, porque eu consegui garimpar um vídeo antigo, desses caras aí, crucificando um separatista, cara, lá de 2015 o vídeo, não, os caras também são sangue ruim, né, sim, sim, são, é, isso é uma coisa que eu estava comentando, com a galera, eu critiquei o Peter, né, dizendo que eu não defendo a Ucrânia, tipo, eu não estou dizendo que os ucranianos merecem sofrer, nem que os russos merecem sofrer, porque o que sofreram com as sanções, né, mas, o que aconteceu é o seguinte, galera, eu pego e digo, cara, não daria errado se tivesse movimento, se respeitasse separatismo, daria tudo certo, é, daí o pessoal pega e diz, ah, mas é que a Rússia estava armando separatistas, e eu, então tu está admitindo, tacitamente, que a Rússia que estava armando separatistas há mais de oito anos, os ucranianos conseguiram reprimir separatistas bem armados, né, de forma que descambou nessa guerra, não, não que eu digo que seja por essa causa, mas, durou oito anos uma repressão fudida em cima de separatistas que estavam sendo bem equipados, entendeu? Sim, os eleitos usam drones para atacar os separatistas, que causaram baixas civis, inclusive. Sim, sim, e tem também o uso do batalhão de Azov, que é um batalhão paramilitar, né, que não é nem, digamos assim, direto do exército do, do, direto do exército ucraniano, tipo, uma organização paralela, exército, por isso paramilitar até, que tem apoio do governo, né, eles têm apoio, eles só operam, digamos assim, de forma independente, é como se tu tivesse lá, uma, um exército privado para ir atrás de ser secessionista, sabe, então, são coisas assim, quando tu fala, o pessoal tá tão enterrado nessa narrativa aí, do, ah, a Rússia é tudo de ruim, a Ucrânia é tudo de bom, sabe, é, o pessoal tá muito maniqueísta, é, o pessoal pega e não aprendeu que a mídia mente, tipo, a gente teve aí, desde 2020, pra cá, escancaradas mentiras, e o pessoal ainda não aprendeu que a mídia mente, né, agora o Putin, ele dá medo mesmo, é uma força combatida, concordo, concordo, o problema é que a forma que estão combatendo o Putin, eu vejo que estão basicamente, é, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas seria, digamos, uma russofobia, porque, para e pensa, imagina tu acordar, no outro dia, e tu descobrir que, digamos assim, tua poupança e tudo mais, foi basicamente destruída, porque a moeda que tu usa, caiu em 30 e poucos por cento, afinal, quem sofre é o civil pobre, né, o que eu acho engraçado também, é que tem muita gente que argumenta assim, não, é que a OTAN, ela, ela é uma aliança de defesa e tudo mais, só que ela foi criada como uma aliança de defesa antissoviética, se tu for parar pra ver, e desde a dissolução da União Soviética, a OTAN meio que perdeu o propósito que ela tinha, até o próprio Ron Paul fala sobre isso, que ele diz que, na verdade, o erro é ter continuado a existência da OTAN, e o pessoal tem aquela, aquela posição assim, não, é que os acordos que tinham, um acordo taço de nenhum centímetro, nenhuma polegada a mais, eles foram todos dissolvidos com a extinção da União Soviética, só que se tu for parar pra pensar, se for analisar ainda direito internacional e tudo mais, quem herdou a União Soviética, quem foi o Estado sucessor? Foi a Rússia, tanto que a Rússia pegou e herdou todas as dívidas, tipo, o pessoal saiu ali, a Ucrânia, essas coisas saíram com basicamente um livro, um livro de dívida lá, o caderninho de dívida limpo, não tinha nada afiado ali, e a Rússia pegou as dívidas de quase toda a União Soviética, e assim foi, então o pessoal pega e vem com essa história, ah não, ta acontecendo tal e tal coisa, não, aqui eles tinham um acordo de não avançar, mas aí era com a União Soviética, só que daí virou a Rússia e agora eles estão avançando, mas eles não estão avançando, eles não estão querendo ficar mais perto da Rússia, então, são questões que eu vejo que são bem absurdas, e a ameaça nuclear que tu tem em cima é complicada, né, que o perigo mesmo é o Putin, cara, se tu for parar pra conversar. É estranho que eles não chegaram a cotizar a dívida pros outros membros, né, pros ex-membros. Não, eles pegaram, tiveram que, eles fizeram um acordo, eu acho que com a queda da, com a queda do pacto de Varsóvia, lá eles fizeram uns acordos e no final foram saindo dos países, foi tipo, não, tô saindo aqui, vou pegar simplesmente as dívidas que eu tenho com outras coisas, mas a, a questão de, como que eu posso dizer, dívidas soberanas, quase tudo com a Rússia. Então é interessante que esses países ex-soviéticos tiveram a liberdade de desassociação, que não foi dada a Luhansk e Donetsk, isso é uma coisa que pouca gente fala. Aham, não, isso daí é uma coisa que pouquíssima gente fala, e eu tô batendo esse ponto faz tempo, e daí o pessoal ainda quer virar fiscal de secessão. Ah não, mas isso daí não é legítimo, porque os russos estão financiando. Tá, beleza, se o Sul quiser separar e, sei lá, a Argentina ou o Uruguai quiser ajudar, qual que é o problema? Sabe? Ou os Estados Unidos, ou alguma coisinha, tipo, né? É que eu não acho que a Rússia tenha querido ajudar um movimento separatista por si. Não, sim, sim. E o problema é que, como você bem disse, a existência da OTAN, da consistência, o herasianismo e vice-versa, uma dialética do inferno. Sim, sim, no final é um sistema feito pra pegar e entrar numa guerra. Tu faz um monte de aliança defensiva, tipo, basicamente tu faz um clubinho anti-Rússia, e daí a Rússia pega e diz, olha, tem um clubinho anti-Rússia. Sabe? É mesmo, né? E o pior é que o pessoal ainda tem a paixão de dizer, não, não é um clubinho anti-Rússia. E aí fica a prova de que nós, anarcocapitalistas, estamos certos, né? Os caras criam um bloco meta-estatal de segurança, cujo único efeito é promover a guerra generalizada. Sim, uma guerra defensiva, e eu até falei, cara, o Putin não é um provocador, ele não é um cara que fica provocando, ele é um intimidador, digamos assim. Por exemplo, ele fala assim, não faz isso ou vai ter consequência. Ele não tá provocando, ele tá dizendo, não faça isso. E daí o pessoal vai lá, faz o que ele não quer que faça, e daí quando tem a consequência, não tô dizendo que o Putin tá certo, mas quando tem a consequência, o pessoal fica assim, eu não acredito que o Putin fez isso. Pô, ele avisou pra vocês que ele ia fazer. Sabe? Ele deu uma trollada um pouco antes, ficou dizendo que não ia ter invasão, essas coisas, mas no final invadiu, mas foi avisado que teria. Porque o Flávio Morgensen disse que o Putin é um provocador, mas eu acho que a sua análise é mais precisa. A OTAN seria um provocador. É, o pessoal do ocidente eu vejo como um provocador, e o Putin é como se fosse um... é como se fosse um mafioso. Ele tá chegando, falando pra gente assim, olha, meu amigo, tudo bem aqui? Se tu fizer tal coisa, eu acho que tu vai dormir com os peixes hoje. Dormir com os peixes é ótimo. É, daí o que acontece? O sapato de cimento que ele vai dar pra ti, pra dar uma voltinha no rio. Imagina quando o Putin descobrir com os cariocas o que que é o micro-ondas. Meu Deus. Não só dos grandes blocos, do Brasil também, a gente consegue até ver o Mamãe Lambi, com aquela colocação dele horrível de... Ah, vou dar uma ajuda humanitária aqui pras Rússias. Cara, eu queria ver esse cara na Venezuela resolvendo o plano do papel higiênico venezuelano. A gente faz o seguinte, a gente solta com aqueles aviões que solta suprimento médico, né? A gente atira kit pra pintar cabelo de loiro, e daí manda o Mamãe Falei. É resolvido. A gente resolveu o problema. Ele resolveu o plano do papel higiênico, só vai ter uma fila da balada lá. Cara, como ele é boçal, certo? Boçal, né? E, cara, se tu for ver, o que que a OTAN tá fazendo, digamos, ao meu ver, é tudo pra isso acontecer. Porque os caras tão encurralando os russos de uma forma que ou a Rússia pega e faz uma rendição incondicional, e basicamente o Ocidente vai ditar os termos e poder basicamente destruir a Rússia, né? Eles vão basicamente dizer ó, faz o que vocês quiserem comigo e a gente se rende, né? Tu acha que o cara, o Putin vai deixar isso acontecer, ou se o Putin vê que ele vai sair do poder, tu acha que o cara vai pegar e se dá a chance até de ser morto? Tu tá colocando o cara numa posição onde ele não tem saída. E isso é uma coisa muito arriscada. É, isso é uma coisa que o Sun Tzu na arte da guerra contra-recomenda. Ele recomenda que sempre se deixe uma saída pro inimigo. Sim, que daí o inimigo foge. O Sun Tzu até falou uma vez que ele ia ser atacado por um exército maior ele se colocou numa posição onde ele ficou 100% cercado. Que ele só podia sair por onde o exército inimigo tava. E os soldados dele que eram tipo, os outros tinham duas vezes e meia mais que ele, os soldados dele se eram torando as linhas inimigas porque estavam tipo lutando pela vida, sabe? Enquanto o exército inimigo tava lutando pela vitória. Então tipo, quem luta pela vida normalmente ganha de quem luta pela vitória. Esse é um excelente ponto. E o pior é quando o cara não tem mais esperança de lutar pela vida. Aí pra usar armas nucleares é um passo. É dois palitos, porque é tipo, é o desespero, cara. E eu tô vendo que digamos com as sanções e tudo mais que tá acontecendo e imagina, cara, o Putin não deve ser um cara assim muito amado na Rússia. Se ele sai do poder provavelmente ele vai ser ele vai ser encontrado morto, né? Se matou por 40 tiros de metralhadora nas costas. Então, tu tem o caso que o que acontece o Putin provavelmente não vai querer pegar e largar. E o pessoal não tá notando que pode acontecer justamente o que deu ali da Primavera Árabe. Lembra que começaram a derrubar os governos ditatoriais e começou a entrar governos ainda piores depois com a intervenção. Bem piores. É, bem piores. Então, tipo, o pessoal tá falando ah, nós temos que tirar o Putin e o Putin é ditador. Concordo que o Putin seja um ditador, não desgraçado e tudo mais. Mas, o que acontece? Se tu pega e tem essa posição aí que tipo, vamos arrancar o cara, o que vai entrar no lugar? Os Estados Unidos vão colocar um fantoche ali, um marionete deles, os globalistas vão colocar um marionete deles ou vai entrar, digamos assim, um Putin 2.0 com sangue nos olhos? A gente não sabe. Se colocar um puppet dos Estados Unidos é capaz de eles conseguirem uma guerra civil na Rússia. Sim, sim. De confiança, elites naturais teriam que acionar ao mesmo tempo. É, eu até mesmo já fiz o argumento sobre uma estruturação que eu vejo assim que faz sentido até que o libertarianismo ele deveria se buscar se organizar no que eu chamo de aristarquias. Que é o quê? Tu tem as elites naturais que se desenvolvem naturalmente, que se levantam em preeminência naturalmente, só que se as condições pelas quais tornam elas em elites elas conseguem ser ensinadas ou até... Eu não diria hereditárias no sentido genético, mas se tu puder, vamos supor, tu quer ter um bom árbitro ou um bom mediador. Então tu pega um gurizinho ali do teu filho de seis anos desde pequeno e já começa a ensinar ele como é que funciona, como conversar, ensinar oratória, ensinar tudo assim, dar aquele currículo do trivium e tudo mais. Mas essa criança atrasa o negócio. O que acontece? Tu vai ter uma pessoa muito mais apta que foi treinada basicamente a vida toda pra fazer aquele papel. Ah, quer dizer que outras pessoas não podem fazer? Podem. Só que aquela pessoa ela seria, digamos assim, o treino, né? É, ela seria preparada. Seria preparada pra isso. Então a tendência é que tu mantém ela como, digamos assim, tu tem uma hereditariedade no status de elite, o que cria uma certa nobreza natural. E eu vejo que essas nobrezas naturais, esse advento, criaria, digamos assim, uma organização social de baixo custo informacional que eu digo assim, ah, por exemplo assim, se tu tivesse, como eu vou explicar, ah, tu começa a ter aqui, ó, isso aqui é uma família de arbitragem, isso aqui é outra família, isso aqui é outra família. Então tu tem conflitos que normalmente caem entre elas. Ou tu pode ter conflitos menores que são entre várias câmaras e conflitos maiores que vão pra elas, sabe? Tu começa a ter uma divisão com o tempo e tu começa a ter um certo refino, como se, por exemplo, algum grupo trabalhasse, trabalhasse, digamos assim, como uma função de promotoria, até o Hofbar é contra isso, mas eu acho que o Hofbar tá errado nesse caso, ele fala lá no Ética da Liberdade, se não me engano, que essa função não deveria existir pra revisar se a lei tá certa. Mas a tendência que eu digo é essa, que eu vejo que isso faz sentido. Ah, mas quer dizer que é assim que eu defendo libertarianismo? Não, é assim que eu acho que ele poderia ocorrer e ocorreria bem. Agora, que isso é necessário, eu não diria que seja. Tem outras formas de organizar, mas uma aristarquia, né? Que é a organização pelo notório, pelo prestigioso, pelo refinado, né? Seria bem interessante. Seria, porque até esse processo de escolher um bom sucessor faz parte do que forma uma elite natural. Isso seria posto à prova no mercado e daria um incentivo porque você muito bem chamou aí de nobreza natural, né? Agora, eu também acho que o Rothbard errou nessa. Nossa, agora vai ter um monte de uncap brabo aqui que a gente falou que o Rothbard errou alguma vez na vida. É, o cara pensa que o Rothbard é Jesus, mano. Não, porque a revisão das leis humanas tem que acontecer. E nós temos que revisar se elas estão compatíveis com a lei natural o tempo inteiro. Senão você vai criar uma elite antinatural que não pode ser questionada. Sim, então vai começar a ter justamente que a elite imposta que é o grande problema, que é o monopólio sobre a entrada nessa área. E o que o Estado é senão o monopólio sobre a jurisprudência, se tu for para a palavra. E não importa o quão pequeno seja essa área ou se existe direito de secessão, a base de todas seria a moralidade da lei. Se não tiver a possibilidade de revisar o quão adequada a moralidade da lei natural uma coisa está, ela vai se tornar um mini monopólio. Ela vai se tornar o começo da gangrena, do cancro na sociedade. É, como o Ropa também fala, o pecado originário da humanidade, que é o Estado. Ele fala nesses termos. Mas é exatamente isso. Você tem que vir para São Paulo e você tem que vir para São Paulo também num dia que vem o Peter Turbunieff, imagina, juntar todo mundo. Daí tu faz sabe o que? Vai estar o Peter conversando e tu fala, ô Foro, ô Foro, vem aqui um pouquinho. Daí ele vai falar, não, esse cara não. Igual ele fez comigo no Porto. É, ele se vinga dele. Pô, ele aprontou comigo aquele dia do Porto. Não, e o Porto bem mexendo, sabe? Ele chama o Porto para o meu vídeo bem naquele dia, cara. E o Porto ali incomodando, cara, nem que nada para caralho, tipo, na cena, sabe? Não, e o Porto é folgado, o cara ainda queria atrapalhar a minha live, ele é muito folgado. É, o Carioca é folgado, cara. Quase violei o PNA dele, né? É, e no caso a gente podia fazer também aquele... A gente podia fazer também aquele... Como que é o Snipercast que tu falou? Cara, o Snipercast vai demorar porque a ideia era fazer com o Paulo Bilinski no Puma Tático. Só que o Paulo Bilinski foi desligado do Puma Tático numa situação bem duvidosa, numa situação até que eles estão entrando em litígio judicial e eu não gostei do que fizeram com o Bilinski. Então eu tô me desligando do Puma Tático ou vou entrar em outro clube de tiro. E aí, pra fazer o Snipercast, teria que pegar um outro clube de tiro, ver se tem estúdio lá. Então é outro rolê. Então tá adiado sem previsão de... de concretizar. Uhum. Ah, que coisa a gente... A gente vai numa fazenda, pega uma arma de chumbinho, umas latas e já era. Cara, sabe quem tem uma casa no interior com umas armas de chumbinho? O Eduardo Tsuchida. Não conheço ele. O Tsuchida, ele é o marido da Beatriz Nunes. Conhece a Beatriz Nunes? De cabeça, não. Irmã do Rubinho Nunes, que é o sem-vergonha lá do MBL. Não, eu não conheço. O único sem-vergonha do MBL que eu conheço é o triozinho lá do Renan, o Arthur e o Kim. Cara, tem bastante gente interessada. Eu sei que tu tem que ir na missa agora, então só dá as considerações finais aí, um abraço pro clãzinho, que daí eu sigo aqui a live e comento com a galera as coisas, pode ser? Pode, então vamos terminar aqui, quero mandar um grande abraço pros nossos espectadores aí, valeu o clãzinho do For, e vamos continuar nessa briga conjunta, apesar das nossas concordâncias, nós não vamos deixar de ser rivais, né? Mas vamos continuar nessa guerra conjunta contra a esquerda aí, que é a grande ameaça contra o nosso. É isso aí, Kogos, muito obrigado pela tua participação aqui, qualquer outro dia que eu pergunte, se tu achar que tem algum assunto pertinente, a gente pode fazer novamente, tá? E me avisa quando você for pra São Paulo, passa os contatos aí pra palestra e... Vou passar sim o rapaz ali, o Matheus, vou passar pra ti. Tá ótimo. Grande abraço, meu Deus. Até mais, grande abraço, tchau, tchau. Gustavo Schmidt perguntando se eu tenho andado em casa. Cara, eu sou galuxo, o que tu acha? Tô com febre ainda. Pra quem não sabe, a minha voz tá meio ferrada e eu vou tentar fazer esse vídeo aqui. Mas não se preocupem, porque eu consultei os livros sagrados do Closinho e eu consegui fazer essa poção aqui, que ela é feita justamente pra curar qualquer mazela dentro da voz da pessoa, né? Ela trata até de problemas de dicção e erros de português, de tão forte que é. Que é maracujá, extrato de própolis, qualquer álcool que tu achar. Né? E se duvidar dá pra deixar mais potente e com pimenta do reino e alho, né? Daí isso aqui cura até coração partido. Mas o que acontece? Eu fiz esse negócio aqui pra ver se melhora um pouco a voz e melhora. Eu já tomei, tava aqui, eu já tomei um pouco dela, já desci um pouquinho, tá? Ui, é forte. É forte mesmo. O própolis é forte. Desculpa pela tosse, tava quieto o dia todo pra fazer essa live e a próxima live, mas com o tempo vai melhorar. Então o que acontece? Vamos pegar e comentar sobre isso. Teve muita gente nos comentários falando você é um otário, você é um babaca, você é um idiota, você é um imbecil, porque agora os liberais vão tomar no cu, né? E o que vai acontecer? Daí vai entrar os comunistas e vão destruir o mundo como a gente conhece, todo mundo vai sofrer e chorar e arder e pra sempre a gente vai pegar e ter que carregar essa cruz que foi e o mamãe falei e a gente tem que apoiar o cara agora, é mais importante do que nada nesse momento a gente ter consideração, entender que ele é humano, que ele erra e que não sei o que e que um liberal faz merda. Beleza, a gente já sabe que um liberal faz merda. Mas o ponto é, isso não é ruim pro libertário. Isso é ruim pros gradualistas. Os gradualistas que tem interesse político, investimento político em cima dos liberais vão achar ruim. Mas isso não é ruim para o libertário. Por que que não é ruim pro libertário? Bem, vamos analisar o que que é o MBL? Pra ficar bem claro, tá? Fica tranquilo, só quero, a gente tá pior que o Arthur que tá cheio de Nutella. É complicado, né? O cara já tá puxando até os pentelhos pra dentro já. De tanto passar a língua. Mas o que acontece? A galera ali do MBL, pessoal, eles são anti-libertários. Isso já ficou claro. O pessoal fala mal dos autores libertários que ficam criticando, dizendo que a gente quer colocar pessoas que a gente não gosta dentro de vagões e mandar pra campos de concentração. Todo esse tipo de coisa. Isso daí já é conteúdo do MBL. Então o que acontece? Se o MBL pegar e se ferrar, só mostra que mais um dos críticos do libertarianismo se ferra pela própria boca. Normal. Isso acontece pra caralho, né? Essa tosse é porque tem alguma coisa na garganta e tá tentando limpar só pra avisar. Não é dor nem nada, só alguma coisinha. E o que acontece? Se a gente for voltar pro ponto. Tô parecendo o Olavo de Carvalho, né? Ora, porra. Eu vou falar do MBL porque, né? Olha só. O MBL é um bando de garotinho que chegaram aí no cenário político pra pegar essa energia que o pessoal tá fazendo aqui de força contra a política e transformar numa nova classe política, né? Então, por trás de todo liberal tem sempre um cu bem aberto pra uma pica de uma socialista, né? Então, nos olhos da parte, na verdade não é zoeira isso aí que o Olavo falou é verdadeiro, né? É que eu tô parafraseando, mas é tudo verdadeiro. O ponto é justamente esse. O que o MBL representa? O MBL representa uma força que tenta retirar as soluções reais e trazer a energia que é colocada nessas soluções reais pro meio político onde há uma pretensão de conhecimento e de soluções. O MBL não tem interesse nenhum em solucionar os problemas que eles estão apontando. Eles têm interesse em mover o problema de lugar e depois apontar pro problema e sempre apresentar um culpado que não seja eles. Então, ora porra, o que acontece nesse caso? Se a gente for ir considerando o que o MBL atua, como ele faz e tudo mais, não vai acabar porque o... porque o... Mamãe Falei que é de língua nas entre folhas das loiras lá. O que vai acontecer que simplesmente ele vai se reformular? Normal. Então, assim, pro MBL não vai ser grande coisa. É um solavanco, é um ciclo eleitoral de atraso, não tem muito problema com isso. Já o Mamãe Falei provavelmente vai ficar oito anos fora, mas daí ele vai... Ah, o Mamãe Falei também não vai subir do mapa. Talvez seja um plano do Arthur agora pensando, né? Pode ser um plano que ele fez isso e pediu que vai sair um áudio pra livrar ele de todas as responsabilidades. Ele deixa até de ser elegível, então ninguém vai chamar ele, ninguém vai encher o saco dele, ninguém vai ver ele que tem que fazer alguma coisa e ele se muda pra Ucrânia ou pra Polônia ou pra alguma coisa do gênero. Faz tudo parte do plano, tá? É o plano dele. Não é complicado, né? Nossa, aqui é... Esse aqui livro é todo mal olhado, cara. Uh, coisa forte. Não é forte por álcool, é forte porque Própolis é forte, tá? Mas voltando ao ponto, foi mal por estar com a voz detonada, quero fazer vídeo aqui pra vocês, mas o negócio, a ideia é o que é que é? Tu tem outros políticos, tem outros liberais, o movimento liberal também não é essa coisa que os liberais tentam pagar, os liberais eles agem assim como se não fosse o liberalismo no mundo, a gente teria uma ditadura da Dilma até hoje acontecendo, eles agem como se eles fossem o foco principal pro impeachment. Não. Simplesmente eles canalizaram as energias que já estavam indo contra ela e canalizaram essa energia de forma que o resto da galera que já queria tirar ela simplesmente pegou e foi com esse avanço. Eles se aproveitaram do movimento natural das coisas a fim de pegar e ganhar em cima disso daí uma relevância política, ascender aproveitando a mudança dos momentos políticos. Porque o pessoal fala que se não fosse pelo liberalismo o Brasil seria uma Venezuela e que não sei o que, não sei o que. Tá, beleza, beleza, beleza. Então tu quer me dizer que os 3% de votos que o Amoedo mal ganha é o que tá salvando o Brasil. São os liberais que estão salvando o Brasil. Até parece, né? Até parece. Tem que ser muito megalomaníaco, tem que ser muito Arthur Duval pra achar que tem chance, assim, né? Tem que ter a autoconfiança do Renan Santos quando vai falar com uma sueca, tá? Tem que ter esse grau assim de egocentrismo. E valeu aí pra quem tá desejando melhores e pinga, né? Só coisa boa, só good vibes, brinde pra vocês, né? Mas tem que ter muita prepotência pra afirmar isso ou ser tipo o Raid falando, ai, a residência da liberdade a gente tá vencendo outra voltinha da vitória aqui, né, e tudo mais. Beleza. Então o que acontece? Como o liberal é merda e o Arthur Duval é uma pessoa e não vai conseguir limpar todas as merdas que existem no Brasil e na Ucrânia, sempre vai ter outros liberais. Além do MBL, tem o novo. Tem o Livres, tem o... tem, sei lá, quem o Rafael tá defendendo agora, né? Sei lá quem o Peter vai defender daqui a pouco, né? Se o Zelens que vier pra cá ele vota nele. E daí a gente vai começando a analisar o quê? Isso no final não é ruim pro libertarianismo. Você simplesmente pega e tem agora uma oportunidade de fazer o quê? Os libertários terem um argumento contra, né? E aí a gente já tem, só que terem agora um mais específico, até um mais fácil, um mais simples, dizer, olha aqui, ó, tá vendo como que é a prática, como os piores chegam ao poder, como é que a política é uma mentira, não adianta tentar votar no menos pior, que isso é sempre ruim, tá vendo? Então, o que que acontece? Aquela coisa que a gente já fala na teoria diversas vezes, mas no final, a gente só falta pegar e falar, ó, tá aqui na prática, ó, tá vendo? Ó, beleza, aqui, ó, o que a gente sempre tá falando é que é a confirmação, só isso, só confirmou o que a gente já fala. E no final, a gente não perde nada. Ah, porque o Arthur do Mamãe Falei estava lutando contra tal coisa, ó, ele é tão importante, ó, ele é tão, ele é tão puro, tão lindo, tão cheiroso, né? É cheiroso nem tanto, mas ele escova o zinho depois que ele come, então, então, ele presta pra alguma coisa. Só que daí tu vai ver o que acontece do Mamãe Falei, o ar-condicionado tá detonando a minha garganta agora. Não vai ter uma perda, assim, pro movimento liberal em grande parte, vai ter um atraso. E o mais importante que a gente tem que considerar é que os libertários estão ganhando em cima. Ah, mas é uma tragédia política que tá acontecendo pro movimento liberal. Beleza, é isso que tem que acontecer. A política como um todo tem que colapsar. Ah, mas aí os esquerdistas vão tomar força. Os esquerdistas já tem força. Ou vocês acham só porque o Bolsonaro foi eleito acabou a esquerda no Brasil? Sinceramente, estou muito triste. Barulho de fogos. Arthur era uma das últimas esperanças para o Brasil. Abri o champanhe. Perdi a esperança nesse país. Cheirando um pincel de cocaína. Caramba, loucozinho. Assim, eu vou comprar o Porópolis e por ser brasileiro. Valeu, cara. Mas a questão, como eu tô dizendo, é essa. A gente não tá perdendo nada. Na verdade, já vai tarde. Deixei isso bem claro. Porque no que essa galera aí tenta atacar o libertarianismo se for parar pra pensar, agora estão completamente desmoralizados. Ah, o Renan Santos falando que tem que colocar, que o libertário quer colocar homossexuais, negros, mulheres num trem e mandar pra um campo de concentração. Falaram isso, pra ter noção. Daí agora, quando querem se desculpar, ficam falando mal do Lula, do Bolsonaro, do fulano de tal, não sei o que. Eles, basicamente, eles não estão querendo ser punidos e estão querendo dizer o seguinte, olha, vocês nunca viram essas pessoas aqui serem punidas por coisas assim que a gente diz que piorem e tudo mais. Beleza. não vou julgar o mérito. Mas eles estão dizendo assim, ah, vocês estão sempre pegando e deixando essa galera aqui sair impune. Já a gente, ué, agora vocês estão a favor da impunidade? Outra contradição? Mais uma? Não. E isso que acaba sendo o ponto, digamos assim, forte dessa inflexão. Simplesmente mostra a cara, liberal, faz o que? Ele nunca defende a liberdade por inteiro, ele defende uma liberdade parcial que, onde ele não defende, é justamente onde ele tem pra ganhar poder. o Arthur Duval, que merece, com todas as energias cósmicas do karma e tudo mais, que eu tô quase me conversando com o budismo depois dessa, né? Ele merece isso, porque imagina tu ser um tipo de desgraçado que é aquele que denuncia uma festa de 15 anos particular porque tem uma lei do calcinho apertado a tranca-rua dizendo que não é pra ter festa. O cara vai lá, filma, a polícia chegando e ainda fica, ô meu, fiz aqui um negócio meu, olha só meu, não sei o que, eu fiz isso aqui, eu fiz aquele outro. Simplesmente pra ganhar ponto com a militância, né? nessa de tentar ganhar ponto com a militância ele acabou se ferrando. Tipo, depois, né? Então o ponto é justamente isso. A pessoa não tem um compromisso com a verdade, não tem um compromisso com o que é singelo, com o que é verdadeiro, com o que são, digamos, as coisas que ele promete e daí quando chega a hora que isso daí pesa na consciência, pesa no bolso porque ele tem uma postura falsa, né? É uma postura falsa, quase todo político tem uma postura falsa. O cara pega agora que é que todo o tipo de coisa que ele combatia antes de, ah, que ele tem muita impunidade, a gente é contra isso, agora quer que seja aplicado pra ele. Porque os outros sejam aplicados, então pra ele essa luta vale, né? Tipo, justiça tem que reinar desde que não seja contra mim. Essa que é a ideia do liberal, entendeu? E essa que é a tendência de longo prazo que os liberais vão tendo. O pessoal simplesmente vai tentando usar o máximo possível de todo tipo de artimanha, perrolo, arcabouço de truques e tudo mais a fim de pegar e ganhar essa vantagem comparativa contra os outros políticos. Eles sempre vão usar o Estado a seu favor, não existe político pãozinho, pessoal. E se a gente conseguisse quebrar ainda mais essa narrativa, seria ainda melhor pro libertarianismo, porque daí seria mais fácil escrochar os falsos libertários, né? Então, por esse vídeo é basicamente isso, se você tiver algumas perguntas ou lembrar de mais alguma coisa, eu continuo conversando com vocês, tá? Só vou pegar e fazer umas coisinhas aqui rapidão. Podem mandar essa pergunta e eu já respondo, tá? Qual a sua posição sobre corrupção? Eu acho beijo. Cara, corrupção é tipo o que o pessoal tá fazendo com o dinheiro roubado? O que a gangue de criminosos tá fazendo com o dinheiro que eles roubaram? Não tinha sido roubado de início, né? Então, é isso. Foda a corrupção é quando ela é, digamos assim, um abuso direto ao direito individual. Tipo assim, o fiscal querendo fechar outro negócio porque ele pode pedir um papel, sabe? Ou ignorar que tu tenha um papel. Isso que é o problema. Vou tomar aqui um pouquinho do meu elixir e vamos ver se a voz volta. Eu acho que voltou, olha aqui. É aí, ó. A galera falando, ó. O MBL distorcendo o roubo, por exemplo. Não só isso, distorcendo todo o libertarianismo se vocês forem parar pra pensar. Esse é o modo operante dos caras. Os caras vão querer se aliar com o libertário no momento que o libertário vai lá, vota nele, ajuda ele, faz alguma coisa por ele. É isso que o liberal quer que o libertário faça. Ele quer que o libertário seja inconsistente, que ele venda um pouquinho o princípio. Vai lá, aperte um botãozinho na una, derrubo o votinho. E aí, o que o liberal vai fazer? Ele vai fazer o votinho e vai prometer tudo que ele pode pro libertário. É tipo aquela fábula do sapo e do escorpião, né? que o sapo quer cruzar, o escorpião quer cruzar o rio, só que o sapo não queria levar ele de início, porque o escorpião iria picar ele. E aí o escorpião fala, não, 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 não se preocupe, eu não vou lhe pegar. Aí chega no meio do rio e enquanto está cruzando, o escorpião pica o sapo. E aí o sapo fica, ah, por que que tu fez isso? Cara, desculpa, eu não pude evitar da minha natureza, você sabe. Esse que é o problema, o pessoal confia em liberal, confia em político. Não se faz isso. O liberal vai usar dos libertários pra se aproveitar e ter as vantagens que ele quer e na hora que é pra pegar e avançar o plano libertário, que daí agora a gente vai abolir o Estado. Não. Ele vai se aliar com os comunistas, se for o caso, se for necessário, pra manter o Estado. Então, quando tu ajuda o liberal, tu está fortificando o teu inimigo. Ah, então a gente tem que ajudar o EBL, tem que ajudar o liberal. Não. Principalmente agora, agora que eles estão fazendo cagada, deixa que eles façam cagada. Quando o adversário está fazendo uma coisa errada, deixa que eles façam isso. Deixa ele agir livremente e tu retira até os obstáculos. Se o cara vai ser pego fazendo besteira, deixa. Isso é melhor. Melhor pra ambos os lados, né? Então, vamos ver se você tem mais perguntas. Acha engraçado que quando uma pessoa fala os fins não justificam os meios e depois falam que imposto não é roubo porque é necessário. Exato. Exatamente. E eles nem conseguem dizer que é logicamente necessário com gente ou coisa do gênero. Eles simplesmente dizem necessário pra uma finalidade. Vamos pegar e falar de uma coisa que você só vê aqui é um furo completo, né? No caso do Peter Turgunev falando que ia dar um anúncio importante na reunião lá que teria dos patrocinadores e tudo mais. E acabou que ele pegou e fez esse anúncio e me mandaram um vídeo. E olha que anúncio interessante. Ele simplesmente admitiu tudo que eu já acusava. Como assim tudo que eu já acusava? de o Visão Libertária não ser uma rede centralizada distribuída, do cara ter uma resposta emocional ao caso da Ucrânia. E você sabe aquela expressão gordinho dono da bola? Então, a gente teve esse caso do gordinho dono da bola. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Tá? Eu só quero colocar isso. Eu acho que é importante colocar pra ressaltar um ponto que eu fiz antes até. Eu falei pra galera em uns vídeos atrás dizendo olha pessoal, se eu fosse alguém que contribuísse, colaborasse com o Visão Libertária, né? Eu faria um canal próprio, junto com o resto da galera, a fim de pegar e ter o controle criativo sobre o canal. Porque no final o Peter fala que é descentralizado distribuído quando de fato não é. E o que acontece quando de fato não é? Eu falei que as pessoas que têm alguma mentalidade mais crítica iriam ser banidas. Por quê? Porque elas acabariam criticando o Peter e o Peter sendo o Peter, que faz parte do grupo Adoro da Ban, uma facção islâmica organizada. E olha, eu fico muito revoltado com esse tipo de coisa. Eu bloqueio mesmo na internet, eu não quero nem saber. Eu não quero nem discutir, eu não vou nem argumentar. Porque eu acho que é uma besteira tão grande chegar nesse nível que eu não vou nem discutir esse tipo de coisa. Deixa eu só tirar mais uns... Dar mais uns ban aqui. Eu adoro dar ban. Adoro fazer ban. É minha tara particular. Eu fico no Twitter procurando gente que me criticou pra dar ban. Eu acho lindo isso. Ó, Adoro da ban. Tá aí, ó. Então esse aí é o cara, né? O senhor Adoro da ban. Que tá aqui. E tem essa gravaçãozinha que me mandaram, né? No caso, isso aqui é um vídeo... Deixa eu mover um pouco a tela aqui pra vocês verem. Isso aqui é um vídeo do VLC, tá? Isso aqui foi gravado em cima do... Qual que é o nome? Em cima do YouTube, tá? Só pra avisar. Então tá aqui, ó. Eu vou dar play e vocês escutem, tá? Eu vou tentar ser bem... bem sucinto quanto a isso. Pera aí. Deu. Agora dá pra ver. É, não. Tava sem som. Agora eu já corrigi aqui. Já tá com som. Bom, pessoal. Então, como eu tava falando, vai ser um hangout bem rápido. Eu só quero fazer alguns comunicados e explicar que... Qual que é o meu problema aqui, né? Tá havendo uma grande divergência entre a minha posição e a posição de várias pessoas de quem eu tenho uma estima muito grande, que me ajudaram muito no canal e que eu fico muito chateado com essa situação. Então, eu confesso pra vocês que em determinado momento eu cheguei à vontade de chutar tudo pro alto, cancelar o Visão Libertária, acabar com o Discord, ficar só fazendo eu mesmo, o Ancap, isso mesmo e acabar com o resto todo. Pra vocês terem noção... Só dar uma pausa aqui. Vamos de novo ao ponto. Visão Libertária é uma rede centralizada distribuída. Se o Satochi Nakamoto voltasse hoje e tentasse pegar e fechar o Bitcoin e falasse, não, acho que o Bitcoin é um erro, a gente tem que comprar prata do Avelino e não sei o que, se o Satochi chegasse lá e falasse isso. Ele conseguiria fechar o Bitcoin? Não, porque o Bitcoin é uma rede centralizada distribuída. Agora o Visão Libertária ele simplesmente vai dizer não, não, posso fechar, posso fechar. E aí? ...do quão chateado eu estou com essa situação, né? E o fato é o seguinte, o problema é que isso seria uma coisa muito drástica, seria uma coisa muito ruim, então eu optei por tomar duas decisões distintas. A primeira delas é retomar o controle sobre o canal. Eu tinha pedido ajuda a várias pessoas, a vários patrocinadores pra me ajudar a cuidar do canal, a receber e-mails, a fazer um monte de coisa e nesse momento como eu confesso que eu estou meio que enfim, receoso com essa situação toda, eu no momento não confio em ninguém, então eu retomei todo o canal pra mim. Eu vou, eu agradeço muito ao pessoal que me ajudou, inclusive com o Libertarian View e com o Visão Libertária, mas eu vou retomar esses canais, eu vou passar a cuidar disso eu mesmo diretamente, novamente, eu vou ficar mais isolado um pouco, né? Então isso é uma das medidas que eu vou tomar daqui pra frente e então não tem mais ninguém, só quem toma a decisão agora sou eu de novo, eu vou tirar o direito de todo mundo do site Visão Libertária, de tudo que tem aí, eu vou deixar o Leandro Brito com a Capsu Classic porque ele acabou de começar, seria sacanagem cortar ele agora, mas eu vou retomar então todos esses canais aqui, o controle de tudo novamente. Ah, vai ficar ruim porque eu não tenho tempo de fazer nada, é verdade, vai ficar ruim, eu não tenho tempo de fazer nada, então nada vai mudar, vai ficar isso mesmo, eu lamento muito tudo isso, mas a verdade aqui vai ser assim, eu sinto necessidade de retomar o controle do canal. Na moral, teve tanta gente, principalmente os fãs dele, que viam me chamar de imbecil, de invejoso, de otário, de burro, de outras palavras ainda que o YouTube não gosta, se eu falar, por dizer que não é uma rede centralizada distribuída, que o Peter na verdade não tem controle, que ele na verdade é só tipo o Papai Noel da rede que fica distribuindo presentes e fazendo prestação de contas, mas ele não é o dono, vocês tem que entender que a rede de centralizada é de todo mundo. Pois é, pelo visto eu acho que o Peter concorda comigo, Closinho. Eu acho que o Peter concorda que não, na verdade quem tá aí, quem tá colaborando não é o dono, quem tá fazendo as coisas não tem o que falar, quem fala é o Peter. E outra, é o menos importante se for analisar, o que acontece em cima disso tudo? O cara tá simplesmente retraindo esse canal, justamente como eu falei que alguém ia levar ban, o detalhe que o Peter pegou e levou o ban, a pessoa com senso crítico a níveis finais, que é tipo todo mundo que não sou é ban, e o cara faz isso daí. Então, desculpa aí seguidores do Visão Libertária que estavam me chamando de burro, essas coisas, mas eu acho que o burro aqui conseguiu prever um problema, né? Eu acho que o burro aqui avisando por um ano ou dois, eu não lembro agora quanto, mas um bom tempo, viu um problema que tinha aí. Então, tipo, ah, o Peter pode tá fazendo um meme com isso aqui, isso aqui pode ser uma zoeira? Eu acho que não, simplesmente eu acho que não porque o pessoal que me passou, esse daí é uma fonte bem confiável, tá? Então, o que eu tô vendo é que simplesmente se tu for ver agora, tá tendo vídeo no Visão Libertária, tá? Do Peter. Entendeu? Então, o Peter deve tá muito agradecido porque a galera ajudou o canal a crescer a quase, sei lá, 300 mil inscritos, 400 mil inscritos, né? Tá prontinho assim pra bater pro Rafael. E agora o cara simplesmente retoma o controle e diz é porque a gente tá tendo divergência criativa, veja só, né? E vamos seguir aqui pra vocês verem quão absurdo fica. de ficar tudo na minha mão porque pessoas muito chave, muito próximas a mim começaram a ter ideias que eu, sinceramente, não concordo. Veja, eu sempre cheguei à conclusão, eu sempre disse, deixei muito claro que eu acho que libertarianismo, por definição, você tem opiniões diferentes, as pessoas veem a coisa de forma diferente, então é natural que exista divergência de opinião em alguns assuntos, mas eu tenho que confessar pra vocês que eu fico extremamente incomodado com o pessoal que tá fazendo uma relativização aí desse problema da Rússia e da Ucânia. Ai, Peterzinho, é sério? Ai, coitadinho do Peterzinho, tá brabinho, não consegue nem mamar o político em paz. Olha só, quando o pessoal soltou aquele vídeo 50 tons de libertário que eu fiz uma resposta, o Peter foi um dos primeiros caras pra falar assim, ah, se o Foro tá respondendo, quer dizer que o vídeo foi bom, sendo que os 50 tons de libertário eu mostrei os problemas. O pessoal nunca pegou e tocou nenhum dos pontos que eu falei, mas beleza. Agora que os 50 tons de libertário vem e bate nele, que ele acha que a Ucrânia tá certa e tem gente que não tá nem defendendo a Rússia, você simplesmente tá dizendo, ô Peter, não é bem isso aí que você tá falando, neutralidade faz sentido, tem uma posição um pouquinho mais parecida com, pra não falar fora de levar banho, Paulo Cogos, né? Ah, agora os 50 tons de libertário eu não gosto, não gosto. Não, 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 agora é monocromático, é tudo uma cor só, só uma cor. Ou é preto ou é branco, não tem 50 tons, acabou os 50 tons pra vocês. Então olha como é que o cara é, né? E eu aviso pra galera, mas sempre tem a galerinha lá, um dos narradores dele, e diz, não, que eu sou otário, invejoso, não sei o quê. E eu tava falando pra vocês, saiam, façam o canal próprio, olha o que que aconteceu. Simplesmente o Peter tá tirando a galera toda. Se já tivessem feito um canal previamente, se o Peter fizesse isso daí, o dano seria menor. Agora, quem se importa com visão libertária, quem gosta do conteúdo, não vai ter acesso ao conteúdo, porque agora os vídeos vão ser basicamente o Peter, se ele for seguir o que que ele tá falando aqui, né? E eu suspeito que ele vai. Então, pá, será que é difícil admitir que o Fur tá certo uma vez na vida? Não, 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 não pode, não pode. Se fizer isso daí, faz parte do clãzinho, é um crime capital, né? O movimento libertário. É, é feio, feio, não pode. Incomodando profundamente isso. Eu não quero ter ligação com essas pessoas e essas pessoas incluem algumas pessoas que eu considero pra caramba. Então, não tem mais ninguém ajudando no canal. Agora é só comigo mesmo e vai ficar assim pelo menos por um tempo até eu sentir que eu posso ganhar novamente confiança e voltar a confiar em outras pessoas. Deixa eu traduzir essa frase pra quem não tá acostumado. Até eu achar a gente que concorde comigo. É isso que ele quis dizer. Não é confiança. Confiança é que a pessoa concorde com ele, tá? O Peter, ele não quer uma rede centralizada distribuída porque tu não tem controle sobre uma rede centralizada distribuída. O que o Peter quer é uma rede de pessoas que compartilhem com a visão dele e colaborem pra fazer vídeo. E detalhe que se a pessoa 1. Não fizer o vídeo de a forma que ele gosta ou 2. Falar do assunto que ele não quer então foi banho te conhecer. Entenderam? E outra coisa que eu vou fazer é eu estou fora do Discord. O Discord agora é de vocês. Eu não vou mais participar do Discord. Ele vai ficar como dono ou o quê? O Discord não vai ter mais nenhum benefício para patrocinadores. Eu peço, por favor, se você é patrocinador do canal deixe de ser. Eu não quero patrocinadores porque eu vi que tem muitos patrocinadores meus também que estão com essa posição dúbia com relação ao conflito Rússia e Ucrânia. E de novo, eu não quero... Posição dúbia. Dúbia em cap suês é diferente. Se chama diferente, tá? Eu estou traduzindo aqui ao vivo, claro. ...com esse tipo de coisa. Por favor, deixem de me patrocinar. Não vai ter mais nenhum benefício para patrocinador agora. O Discord eu vou deixar aí. Vocês podem conversar, podem bater papo. Eu não vou botar conteúdo antecipado. Eu não vou participar da conversa. Quem sabe daqui a um tempo quando eu me acalmar, quando eu sentir que estou de pé de novo da situação, eu volte a participar do Discord. Neste momento, não tem isso. Como eu falei para vocês, eu ia fazer coisas muito mais drásticas. Eu ia acabar com um monte de canal decidir por uma coisa menos drástica que é essa. Então... Não resolveu não apertar a botão do Snoop, tá? Essa é a minha decisão menos drástica. Vocês ficam com o Discord, eu não vou participar mais e eu estou tomando controle de todos os canais. É tudo comigo agora e eu não estou aberto para conversar com ninguém sobre nada. Então, é isso daí. Eu lamento, agradeço a todo mundo que me ajudou nisso daí. Eu reconheço a ajuda de vocês que foi enorme. Quem sabe daqui a um tempo eu me acalmo e a gente volta a ter algum outro tipo de ligação. Tá, pausar aqui. Então, vamos voltar para cá. Clasinho, olha só então o que está acontecendo. Simplesmente o que eu falei todo esse tempo estava correto, beleza? Isso daí não é nem uma surpresa a qualquer pessoa que estava escutando, né? Em vez de simplesmente reagindo. Qualquer pessoa que escuta vai entender o que eu estou falando. Ah, mas for, você errou no detalhe. O Peter não dá dois reais. Sim, hipérbole, my dude. De novo, escute, não fica só reagindo. Então, o que acontece? A galera pega e fica histérica com isso. Mas esse é o ponto. Não existe essa rede descentralizada distribuída chamada visão libertária. É uma rede centralizada. O Peter está no poder. Você não está no poder. Ele está no poder, né? E acima dele está o YouTube, obviamente, e tudo mais. Então, o que aconteceu? Para quem está chegando agora. O Peter chegou, deu pity, porque tem gente que está discordando dele por questão da Ucrânia. Tem gente que está cometendo um crime. É um crime. E de ondo. E de ondo. Que é discordar do Peter em questão da Ucrânia. O pessoal está fazendo isso. E daí agora o Peter está retirando todos os produtores de conteúdo do Visão Libertária, né? Porque é uma sanção por as pessoas que... Desculpa, porque a piada veio pronta, cara. A piada veio pronta agora. Ela veio na minha cabeça agora. Ele está sancionando todo mundo por conta de tomar uma posição pró-Rússia. O que é pró-Rússia? É não se engasgar com a coisa do Zelensky, né? E daí tu se pergunta... Deixa eu... Pera aqui. Tudo para o Ancapsul, nada fora do Ancapsul. Exato. E daí tu começa a ter esse problema aí. Entendeu? A galera pega e tem essa... Tem essa visão romântica, não sei o quê. Ai, que tudo bonitão e tudo mais. Peter, para de renegar a grande mãe de Mãe Rússia. Tem essa visão bonita que eles têm uma visão libertária como um ideal na cabeça, só que o que é de fato? O que é de fato? Então tá aí, ó. A galera pegou e, ao meu ver, foi enganada esse tempo todo. Ficou acreditando que a visão libertária era algo de centralizar distribuído. Teve o otário aqui, o trouxa, o chato, o invejoso, qualquer palavra que você quiser. Falando que não era. Pro cara agora que o trouxa cresceu, encorpou e tudo mais e produziu vários vídeos agora, ele pode talvez passar pra um canal mais de opinião. Porque se tu for parar pra pensar, isso não foi o mesmo processo que o Rafael fez, tirando a parte de chamar um monte de pessoa pra gravar vídeo. O Rafael, um tempão atrás, lá em 2018, ele gravava três vídeos por dia. O canal dele cresceu um monte, né? Três vídeos por dia o Rafael gravava. Daí quando chegou no ponto ele começou a gravar só um. Por quê? Porque agora o canal já tá grande. Agora ele consegue movimentar. E se o Peter pegar e retirar as pessoas que estão ali na volta, ele consegue fazer o quê? Ele consegue pegar e aumentar quanto que seria a parcela de lucro que tem, porque agora não tem gente pra dividir. Olha que interessante. Que coisinha interessante. Então, como eu tava falando antes pra galera, vamos atrás disso. E outra, o Peter tá abrindo mão dos patrocinadores do canal, tá? Eu podia ser cara de pau e falar tipo assim, ah, venha aqui pro meu canal, eu não vou, tipo, primeiro que eu sou uma pessoa que provavelmente vai concordar com vocês e começarem a falar verdade sobre a Ucrânia, né? Eu vou discordar se o pessoal for pra Ucrânia ou pra Rússia, eu acho que isso tá errado, mas eu não faria uma coisa dessas. Porque assim, ó, se o pessoal realmente acredita no projeto do Visão Libertária, e agora que o Peter tá pegando e fazendo assim na cara dos malucos, ó, não era descentralizado, distribuído, meu amigo, tava certo, vocês foram burros, vocês foram ingenuos, ó, tá aqui ó, vocês acreditaram em mim, né? Hoje ainda não doaram a pinga, Scrooge, mas que é Randoca. Randoca, no caso. Quando ele tá ali, esse não é o momento de vocês pegarem e abrirem um novo canal? Então, e os patrocinadores do Peter agora que saíram, né? Podem ir, obviamente, para os canais e tudo mais, mas o que eu recomendo é, pessoal, vocês que já tem a pele em jogo, vocês que estavam colocando dinheiro ali dentro, vocês que talvez tenham uma relação com os produtores de conteúdo ali, converse, tente fazer um financiamento para começar talvez um canal novo, né? Ah, mas um canal novo é complicado, pessoal. Um canal novo é complicado, mas não tanto, tá? O problema são os primeiros inscritos. Vocês querem fazer uma coisa dessas? Vocês querem ir atrás e crescer e criar uma coisa realmente descentralizada e distribuída? Então, vamos fazer o seguinte, faz como eu faço com a galera do Telegram, né? Eu tenho bastante inscrito no YouTube, e tenho pouco inscrito no Telegram. E tem pessoas que produzem conteúdo interessante lá no Telegram e eu faço o quê? Eu compartilho o conteúdo. Ah, esses vídeos aí que vocês vão vendo, que é Zona Nuno Moura, Zona Nuno Mãe Falei, todo mundo fica até me elogiando achando que sou eu, é um canal, um Telegram, que é o C4 Posting, que faz, né? Então é o seguinte, se vocês querem pegar e produzir esse conteúdo e estão realmente fazendo o que se diz ser, e de preferência, tipo, evitem colocar o nome libertária, tá? Porque como é uma rede centralizada, você não tem como controlar o conteúdo que sai. É, tipo, é simplesmente uma dica fácil de editorialização, tá? Porque vocês não vão conseguir editorializar porra nenhuma sem ter realmente centralizado. Produzam vídeo, façam isso. E daí, talvez, pessoas como eu, pessoas como, sei lá, C4, pessoas no Telegram, pessoas no YouTube podem até repostar os vídeos, podem até fazer alguma coisa. O ponto é, a galera toda perdeu esse tempo até agora, impulsionando o Peter pra frente pra ele pegar e tratar vocês como Yoshi, né? Como assim o Yoshi? Vocês lembram quando vocês jogavam lá no Super Nintendo, Super Mario Bros, que daí você tem que fazer um pulo que o Mario não faz? Aí tu pula, solta o Yoshi e pula de novo. É isso que tá acontecendo. Deslogados do YouTube conseguiriam ver esse vídeo, se eu não me engano, tá? Então, não tem, digamos, nenhuma forma de controle ou segurança, tá? Então, o Peter adora o da ban, tem o tarapurban, deu ban num canal inteiro. O cara se superou, né? O gordinho, dono da bola, não gostou da brincadeira e levou a bola pra casa. Fala, clãzinho, pera que eu esqueci de ligar a câmera aqui. Deixa eu só ligar a câmera aqui que eu esqueci. O celular tava no bolso. Agora pra câmera funcionar, beleza. Seguinte, clãzinho, vamos falar aqui sobre essa questão que deu, pra quem não sabe, pra quem tá bloqueado pelo Peter no Twitter, assim como eu, porque eu estou bloqueado pelo Peter no Twitter, eu tive que pegar, só pra vocês terem noção, ó, eu tive que entrar numa guia anônima pra poder ler isso, porque se eu for tentar ver no meu Twitter, isso aqui não aparece, tá? No qual o forward, então, foi refutado, finalmente o pessoal conseguiu me refutar, conseguiu me provar errado, só que não, né? Vamos pegar e analisar o que aconteceu. Pra quem não sabe o que tá sendo respondido, eu fiz um vídeo, 39 minutos, explicando uma situação lá do Peter, onde ele basicamente admite que o Visão Libertária não é descentralizado e nem distribuído. Por quê? Porque ele tava pensando lá em apagar tudo, desfazer tudo, aí ele fez o quê? Ele dessa vez aí tirou todo mundo que ajudava a gerenciar o canal, né? E quer controlar completamente o que é postado ou não é postado. Ele, na verdade, já fazia isso, só que ele já tá admitindo. Ele não vai aceitar documentação diferente, post diferente, se algum post falar mal da Ucrânia, ele não vai aceitar. Que isso, o Peter não vai aceitar. E mesmo que ele aceite é porque ainda assim é centralizado. A estrutura de controle é centralizada. E tem um monte de gente, passadores de pano, pessoas que têm interesse financeiro em cima, falar, não, Fuor, mas você é burrinho. Ai, por quê? Por que descentralizar? Porque são várias pessoas. Ah, então tu quer dizer que é uma rede colaborativa. Não é que seja descentralizada, é colaborativo. Tu pode pegar e considerar várias definições de descentralizado e distribuído. Mas justamente a forma que o pessoal sempre tá se contradizendo, ninguém acerta, ninguém entra no mesmo consenso de descentralizado e distribuído e nenhuma das definições conseguem explicar o que é a visão libertária, como de realmente descentralizado e distribuído como o pessoal defende. Isso que fica engraçado, porque os defensores do negócio não sabem o que o negócio é. Mas eu aqui, o ignorantão, é o cara que consegue explicar pra galera o problema. Vou rapidamente pra questão de descentralizado e distribuído. Tu tem um cenário 1, que eu vou dar aqui rapidamente. O cenário 1 é descentralizado e descentralizado a estrutura de controle, e o distribuído localizado é a locação. Se tu tem uma coisa descentralizada e distribuída, vai ser o Bitcoin, Library, P2P, tipo qualquer arquivo como um torrent. Se tu quer alguma coisa distribuída, porém centralizada, tu tem aí, por exemplo, Netflix, Wikipedia, fácil. Se tu quer uma coisa localizada e centralizada, tu tem um pequeno negócio. Uma empresa, uma padaria. E, por fim, se tu quer uma coisa descentralizada e localizada, tu tem tipo uma feirinha. Ah, mas tem vários negocinhos ali descentralizados, e o pessoal só se juntando pra fazer a feirinha, isso é descentralizado, porém localizado, não é distribuído. Ah, mas não é essa definição, você é burro. Beleza, vamos colocar que não seja essa definição, porque obviamente não é descentralizado distribuído nessa definição. Qual que seria a outra? Protocolo de rede? Centralizado é tudo junto num nodo? Centralizado é que tudo junta algum nodo local pra outro nodo? Ou distribuído onde todo mundo junta um no outro? Pera, mas daí se descentralizar não pode ser distribuído ao mesmo tempo. Qual que vai ser a outra definição de distribuído que o Palpipeter vai usar? Né? O Bancapmu? O cara vai usar o quê? Ah, distribuído no sentido organizado? Beleza, e o que é descentralizado? Uma organização descentralizada, só que ele controla centralizadamente. Então, assim, pra começar, não tem essa lorotinha. E se o pessoal começar? Não, a gente está falando de informação, a informação que é descentralizada distribuída. Como você é burro, né? Beleza, então isso aí não fala nada da rede, sendo que vamos aqui pro coisa. Opa, pera aí, o Visão Libertária continua funcionando como uma plataforma distribuída, então não é mais informação, tá? A galera está aí tendo um piti porque foi exposto, foi exposto aos fatos, está aqui, irrefutável, e o pessoal fica brabo. Uma plataforma distribuída. Ah, então a informação não é mais distribuída, desculpa meus amigos, mas essa passação de pano não funciona. Não funciona, tu não vai conseguir limpar essa casa, entendeu? Deixa eu ver aqui só os superchats que eu não quero ignorar, né? Seu tesouro de São Paulo, Gabriel Forer, eu não sou Gabriel, mas tudo bem. Obrigado pelos momentos ilustres, se não fosse por você, eu estaria hoje, até hoje odiando o Paulo Cogos. Cara, o Paulo Cogos, o ódio é seletivo, tem que ser ao momento que o Paulo Cogos erra, porque é o maldito do Palio Focos, o tinhoso, que pega e aparece pra esculhembar o coitado. Paulo Cogos nunca erra, quem erra é o Palio Focos, tá? Resumo de livros, o discórdio dele tá xingando até de racista. Como que eu vou ser racista? Né? Agora, o Ban Capimu é uma raça. Como que eu vou ser racista? Uma beleza. O pessoal me acusando falsamente de crimes, olha que legal. Ele dizendo aqui, não mudou nada ali. É claro, eu também tô dizendo que não mudou nada. Eu não tô dizendo que mudou. Não mudou por quê? Porque o Peter continua tendo controle centralizado das coisas. Vamos seguir, ó. Talvez algumas pessoas tenham entendido errado. Eu só mudei duas coisas de ontem pra hoje. Primeira, alguns patrocinadores, dá pra ver aí pra vocês? Alguns patrocinadores, ô desgraça, alguns patrocinadores estavam me ajudando a gerenciar o canal. Escolher, ó, escolher novos narradores, nossa, que distribuído, né? Escritores, subir vídeos, etc. Isso acabou. Nossa, que descentralizado. Ficou tudo na minha mão de novo. 100% descentralizado, distribuído. Eu só autorizo, autorizo os novos produtores, narradores e revisores. Nossa, não faz nada. 100% descentralizado, distribuído. Depois que ele deixa ser descentralizado, distribuído, né? Como era a coisa de seis meses atrás. Em resumo, o Foro estava certo até os seis meses atrás que ele estava reclamando. Que incrível, né? Ai, o Foro é burro, ele estava certo há seis meses, ele tinha que ter feito esses vídeos antes, ele é burro porque não fez antes. Deve ser por isso que a galera está me criticando. Dois, devido ao meu entendimento diferente da maior parte dos meus patrocinadores, e, ó, não quero fazer um ódio em pópulo, mas nesse caso, né? Nesse caso a maioria está certa. No que tange a invasão da Ucrânia pela Rússia, decidi parar de frequentar o Discord dos patrocinadores. Beleza, isso aqui não é problema. Isso aqui não é problema. Tu pode parar. O seu corpo, suas regras, tá? Pode parar, não tem problema. Esse dois aqui, esse dois está certo, eu até daria like, mas eu estou bloqueado, então eu não posso dar like, tá? Os patrocinadores podem discutir lá à vontade, não vão mais participar. Na verdade, até ficou mais descentralizado, distribuído, agora que ele não está lá para Dabam. Então tá? Ficou mais descentralizado, distribuído. Parabéns, Peter, você está melhorando o Discord, não participando para Adoro Dabam, né? Adoro Dabam. Adoro Dabam. Então o que acontece? Vamos para baixo aqui. O motivo disso é que tem pessoas que eu considero muito ali, não quero expulsar de forma alguma. Ah, ah, bom, não quer, mas ele expulsa normalmente, tá? E temos vários prinhos sobre isso, tá bom? E tem vários relatos de pessoas que eram doadores dele, que se tu pega, até pede, cadê a prova, o pessoal mostra os e-mails. Então, né? Mas assim, eu não me sinto, não me sinto bem em um ambiente em que relativiza a iniciação de agressão contra pessoas pacíficas. A única pessoa que eu estou vendo relativizando isso, nesse caso aí de Ucrânia versus Rússia, é o Peter defendendo a Ucrânia. Ah, então quer dizer que o Foro defende a Rússia. Não, não, pelo amor de Deus, quem que é o animal que pensa dessa forma? O ponto é o seguinte, o Peter, pensa em duas facções, dois, sei lá, tu tem o Comando Vermelho e o, sei lá, PCC, sei lá, os bala na cara que tem aqui no Rio Grande do Sul, vamos colocar assim, e ele, cada um tem um morro, tá? no Rio de Janeiro. Então eu vou falar que até um carioca vai entender, pra ficar bem simples, até um carioca vai entender. No morro A, tem lá o PCC, e o PCC, ele pega, tem, faz lá, monopólio de gás, monopólio de gatunete, e tudo mais. Beleza, até aí tudo bem. O morro B, faz o monopólio de gás, monopólio de gatunete, e tudo mais, beleza. O problema é que o PCC, agora, tá invadindo o morro dos balas a cara pra tomar parte do morro, que eles querem algumas bocas, e tudo mais. O problema é que o Peter, ele ignora o fato do pessoal fazer um monopólio sobre o vale-gás, monopólio sobre todo esse tipo de coisa, sobre o vento de gás e tudo mais, ele ignora isso, e diz que aquele pessoal daquele morro ali, e o traficante mora lá do morro, o dono da boca, o dono do morro, né, dono, entre aspas, o cara, está agindo de uma forma ética. Sendo que o maluco pega e coloca a população lá, que é X9, no micro-ondas, faz tudo isso. Então, onde é que tá a relativização? É quem tá avisando pro Peter, Peter não defende o traficante, onde o traficante também faz micro-ondas, o traficante também pega e coloca os caras pra dar tiro, também usa civil de escudo, né, ou é o Peter que tá simplesmente ignorando, ah, não, não estou relativizando, absolutamente eu estou ignorando, estou ignorando tudo, então não é relativo. Onde é que tá o ponto? Então aqui, ó, o cara tá com piti, tá com dorzinha de pelanca, o cara tá com o ego afetado, esse que é o problema. Mas vamos lá, quem sabe, em alguns meses, com essa confusão passando, então com as pessoas voltando a concordar com ele, porque o problema não é ele, o problema é que tem gente que está relativizando, veja só, vamos traduzir o Ancap Suess, né, o problema pra ele não é que ele tá confuso, os outros estão confusos, então ele tá fazendo o seguinte, eu vou retirar o brinquedo, porque eu sou o Papai Peter, eu sou o responsável, e quando vocês pegarem e forem grandinhos e voltarem a concordar comigo, eu devolvo o brinquedo, aí vocês podem brincar da forma que eu deixo na minha rede centralizada distribuída, né, TM, Trademark no caso. Então aqui, ó, eu volto a frequentar o discórdio dos patrocinadores e a confiar, ele daí vai devolver a confiança, em alguns deles para me ajudar com o canal, daí ele vai dar esse daí, o pessoal poder ajudar ele no canal. Por hora, cara, imagina tu ser patrocinador do Peter, tu paga pra trabalhar, é incrível, né, o pessoal tá saindo no lucro, que é onde ele tirou o trabalho, agora tu só paga pra não ter nada, que não tá com nada, agora tá com lucro, tá, por hora, ser patrocinador do canal não tem nenhuma vantagem não, e nenhuma desvantagem, se tu for parar pra pensar. Então, entendo perfeitamente quem não quiser mais, beleza, aqui é livre, eu não tô reclamando disso, eu não tô reclamando dessa parte aqui. Sempre considerei que os libertários por sua própria natureza jamais concordaria em todas as coisas. Sim, em todas as coisas que não são congentes ao libertarianismo, existem coisas que são necessárias concordar. O problema é que o visão utilitária não nota isso. Sempre haverá posições divergentes entre nós, claro, entre fatos, essas coisas, tudo mais, tipo, opa, eu acho que isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, beleza. O problema é que a posição que ele tem é uma posição completamente autoritária, não que, tipo, ele seja a autoridade imposta, mas a mentalidade, a postura é autoritária, é isso que eu tô querendo dizer. Imagina se ele fosse o do YouTube, o YouTube seria pior, pessoal, seja pior, o Peter ia banir tudo, o Peter ia banir tudo e a todos, tá, não ia sobrar um canal inteiro, só os do Visão Libertária, né. Infelizmente, neste caso em tela, eu acho que é isso que ele tá falando, se trata de uma posição que eu não consigo pactuar, nem de longe, porque ele não consegue nem discutir, né. Fique à vontade para criticar a minha posição, se souber à vontade, tô aqui na cadeira, tá bem, tranquilo, só não critique a minha timeline, porque eu bloqueio mesmo. A minha tara particular, eu fico no Twitter procurando gente que me criticou, para dar banho, eu acho lindo isso. Sim, eu já tô bloqueado antes mesmo da timeline, tá. Vamos seguir aqui vendo. Bloquear a gente não impede ninguém de falar, impede sim, eu não consigo responder isso aqui. Silenciar não impede ninguém de falar, daí tu não vai ver, mas ainda assim a resposta tá aí, tá. Mas impede sim, eu não consigo responder isso aqui, eu não consigo dar um RT nisso aqui. Se eu vim aqui em cima, tipo nesse aqui, ó, eu não consigo nem apertar aqui para ver, ó, não tô logado, e se eu logar eu não consigo ver. Eu estou impedindo de acessar a informação descentralizada distribuída do Peter, né. Complicado isso daí. Daí deixa eu ver aqui, ó. Sempre considero aí, blá 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 blá, tá. Daí aqui, basicamente ele dizendo que bloqueia mesmo, adoro da ban, né, não é uma forma alguma de censurar, ou limitar a expressão, não, só limita a informação, que seria descentralizada distribuída, mas não é, né. E é esse que é o ponto, se eles falam da informação descentralizada distribuída, o que o Peter já faz, já mostra que tá errado. E se for a plataforma, já tá errado de novo. Então assim, ó, não tem pra onde escapar, tão errado, sabe, tão errado. Daí aqui, ó, é apenas uma simples forma de limitar a quantidade de lixo que eu tenho que ler. Lixo. Qualquer coisa que eu discordo, logo lixo. Lixo. Você que tem alguma coisa e você pode estar certo e vai falar pro Peter, o que você está fazendo é lixo. Entendeu? Tu pegar e provar pro Peter, por A mais B, que ele tá errado, tá, que ele tá errado. Isso é lixo. Isso é lixo, isso não serve. Ele quer que tu vá lá e fale, Peter, meu amor, você está certo. Você é sensato, pausudo, lindo, quero te ver de sunguinha na minha festa de aniversário. É isso que tu tem que colocar. Se colocar qualquer outra coisa, tá errado. Ele dá blá, Vocês estão vendo, eu já leio a última parte, vocês estão vendo que isso aqui que ele tá falando só expõe o pensamento do Peter, uma pessoa que odeia ser contradita. Odeia, odeia, odeia. Ele não suporta. Ele tem que dar ban, ele tem que fazer tudo, ele tem que controlar a informação descentralizada distribuída, porque o cara tem uma senha de controle. Imagina tu ser, sei lá, uma pessoa que convive com ele, ser casado com ele ou coisa do gênero e discordar dele. Imagina. Imagina tu ser amigo dele, tu é filho dele e discorda disso. Imagina. Daqui, ó. O visão libertária é um sucesso enorme e ainda vem crescendo muito. Opa, agora a gente tem que pegar e desligar aqui, que eu tô me ligando de novo. Cobrança. E não é nem pra minha cobrança, se fosse, né? Eu pago tudo em dia e ainda recebo ligação de cobrança. Como é que faço? Como é que processo? Aqui, ó. Então, visão libertária é um enorme sucesso. Um sucesso enorme. Detalhe que visão libertária não é aquilo que ele se propõe a ser. Então, como é que tu mede o sucesso sendo que não é aquilo que deveria ser? E ainda vai crescer muito. Eu não tô duvidando disso. Não tô duvidando que ela não vai crescer. Tô extremamente grato por todos que me ajudaram até aqui, exceto quando essas pessoas discordam de mim. Daí eu quero dar ban. Apenas não grato o suficiente para relevar alguém que ignora o PNA. O PNA do quê, Peter? A discussão é justamente essa. A Rússia não tem PNA. Os russos têm. Os ucranianos têm. Mas a Rússia não tem. A Ucrânia não tem. Entendeu? Os elenques que têm PNA. Mas ele tá errado. E eu tô colocando aqui PNA. Vamos colocar PNA pro Peter não ficar bravo? Porque se eu falar o que eu penso sobre o PNA, daí minha opinião é lixa. O Peter vai bloquear o vídeo e ele vai derrubar do YouTube. Cuidado. Porque se ele puder, se ele fosse CEO do YouTube, aí ia adorar o da banda do YouTube. Cara, ele ia ter... E ele tá igual o Randy na frente do computador. Coberto, né? Não ia soltar a barba branca. Ele tá tudo branco. Parede branca, teto branco, computador branco, teclado branco. Ia aparecer o computador lá dos anos 90, tá? É que, ó, planejamos coisas grandiosas para o canal. Aguardem. Então é tipo, ah, veja só, quem tá criticando, intriguendo e tudo mais. Beleza. O que que o Peter falou aqui? Que ele controla centralizadamente a porra toda, que não é descentralizada essa bagaça, que não é sobre informação. Então a galera que é fãzinho do Visão Libertária e que não entende o que se passa, tá? Por favor, não fale merda. Porque não tô falando que é lixo, porque você meramente está discordando. Não, é merda. Você está discordando do Peter, o criador da porra toda, o Stalin do negócio, o cara que tomou a Stalin Peele e tá banindo todo mundo, tá? Vocês estão discordando desse cara. Aqui, veio disso aqui, ó, no Hangout aqui, pros coisas, que é, ó, vídeo não listado, tá? Não listado, tá aqui, tá? Ah, mas foi isso, não é quebra de contrato. Não, ele tá no listado. Tá aqui, ó. Ele tá acessível ao público. É só tu ter esse link aqui, ó. Esse link. Você tem esse link e você acessa o vídeo, a não ser que o Peter retire o vídeo. Mas, claro, ele já tá começando a retirar provavelmente um monte dos comentários que estão aqui. O pessoal já tá avisando isso. Mas, beleza, vamos escutar aqui o que ele tava pensando em fazer porque discord... A discordância foi demais. O Peter não aguenta mais, pessoal. A discordância foi demais. Vamos escutar o Peter. Pera aí, deixa eu habilitar o som. Eu confesso pra vocês que em determinado momento eu cheguei à vontade de chutar tudo pro alto, cancelar o Visão Libertária. Pera, mas ele não é descentralizado distribuído como tu cancela o Bitcoin. Como é que tu cancela algo descentralizado distribuído? Acabar com o discord, ficar só... Ah, o discord, beleza. Fazendo eu mesmo, o capso mesmo e acabar com o resto todo pra vocês terem noção do quão chateado eu estou... É, do quão afetado com essa situação, né? Então é isso aqui, ó. Ah, mas se for... Coloca o vídeo inteiro. Eu já coloquei parte do vídeo. O vídeo tá disponível também no discord do Clasinho, né? t.me barra Clasinho News. e Clasinho não tem N, tá? C-L-A-Zinho. News, no caso. Daí tá aqui, o vídeo tá lá, tá baixado, se ele retirar, o vídeo vai seguir no ar. Lembra o que o Daniel Fraga falava? Ainda estará aí, você ainda estará vendo, estará ouvindo, estará pra sempre na internet. Então não tem essa história. Então não tem essa história. Ai, ai, não. Descentralizado é informação. Fora, você é burro? Não. Então o Peter é mais burro que eu, porque o Peter não sabe o que tá fazendo. Ah, não. Descentralizado é a... é a plataforma mesmo. Tá, como que ela é descentralizada e distribuída? Se ela é descentralizada e distribuída no sentido do cenário 1 que eu falei lá no início, que é controle e alocação, ela não é. Se ela for descentralizada e distribuída no cenário 2, que é uma malha de rede, ela não é, porque se é descentralizada não é distribuída e vice-versa. Tá? Eu até fiz um desenho aqui. Eu ia mostrar o desenho pra vocês, ó. Eu até fiz o desenho. Deixei aqui facinho pra vocês. Isso aqui, ó. Essa parte aqui é não centralizado, tá? Mas tá aqui. Deixei bem clarinha pra vocês. Era bem facinho pra vocês irem atrás. Ah, mas for, tem agora uma terceira definição? Eu coloquei até organizado. Organizar não fala nada porque ainda não responde o ponto distribuído. O que seria o negócio, né? E eu falei pra galera, pessoal, façam outros canais, tá vendo que o Peter tá controlando as coisas, o Peter pode banir vocês. O ponto que eu falei segue. Tentem fazer vocês aí na rede descentralizada e distribuída, quem for parte, prove que eu for um otário, prove que eu sou um retardado, tá? Faça o seguinte, você aí, você faça um vídeo explicando o que é o Batalhão de Azov e posta lá. E fala que quem defende a Ucrânia está errado. Quanto tempo dura? Vamos lá, quanto tempo dura? Porque na verdade isso aí que eu tô fazendo é até uma pegadinha porque se o Peter resolver deixar passar, volta o mesmo problema, é porque ele deixou passar. Mas vamos colocar que o Peter ainda tá enfesado, que o Peter ainda tá brabo. O que vai acontecer? Ele vai tirar. E se ele resolver não vou deixar passar só pra mostrar que eu sou justo, ainda assim a rede é centralizada. Só porque o Peter concorda, ah, enquanto eu concordo pode ser descentralizada, não quer dizer que ela de fato seja. Mas é isso daí. O cara tá bloqueando a galera toda que discorda dele, que fala o quê? O que é a palavra? O que é a palavra, Peter? Ah, e essa palavra aqui, ó. Quantidade de lixo. Ele quer quantidade de lixo. Lixo na língua do Peter, que o Peter fala uma língua assim, um soviético arcaico, né? Lixo quer dizer discordância. Quer dizer crítica. Normalmente, se ele falar lixo e falar que alguém tá relativizando, daí o que acontece? Daí é crítica no qual ataca meu fundamento, tá? Então esse que é o problema. Então tá aí, pessoal. Só não ver quem não quer. Vai ter o pessoal lá do descentralizado distribuindo o mimizento, o bando de chorão vindo aqui. O foro tá tocando o Peter. O foro tá fazendo coisa riva com o Peter. O foro vai fazer o Peter pegar e, sei lá, ficar mal, vai ficar doente. É porque eu tô gravando um vídeo doente. Daí se o Peter escutar e não tiver usando máscara no ouvido, ele vai ficar doente. Porque eu tô tossindo ultimamente, tá? Então o que acontece? O que é a questão toda? Tá aí. Não vê quem não quer. Então é isso. A galera que vai vir aqui, vai vir os narradorzinhos, oficialzinhos do negócio. Ai, porque eu sou amigo do Peter, sabe? Eu estou todo dia ilustrando os bagos do Peter. O Peter não tem mais nenhum pentelho no saco. Eu pego e catei todos com a língua e com os dentes. Eu fiquei arando com a língua e os dentes e o saco do Peter. Esses caras vão aparecer, vão me chamar de mentiroso, todo tipo de coisa. Onde é que tá o fundamento deles? O próprio Peter mostra que é uma plataforma. O centralizar e distribuir não é a informação, é a plataforma que ele tem. Então parem de pegar e confundir o meio pelo objeto. Parem de confundir isso. Tá? Tchau.